Bom dia a todas e todos. Essa mesa que nós estamos organizando aqui para discutir a segurança nos municípios, ela vai começar com uma explanação da nossa deputada federal Adriana Corsi, que é a única deputada de esquerda das polícias no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente sabe que é um congresso reacionário e quando se fala em segurança pública, quando se fala em segurança pública, pior ainda, tem a bancada da bala, que é aquela bancada daquelas pessoas que só tem discurso, que o discurso deles não tem nenhuma ação prática, primeiro que é totalmente inconstitucional, tudo que eles propõem é constitucional, mas é discurso, eles fazem o discurso do senso comum, radicalizando a lógica do senso comum. E agora, uma outra, uma outra perfídea, que eles são especialistas em perfídeas e mentiras. Todo crime grave que acontece no Brasil, se o cara furtar um celular, eles botam na rede assim, faz o L. Rio de Janeiro, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro é bolsonarista, é o Cláudio Castro, eleito junto com o Witzel, naquela lógica de dar tiro na cabecinha, não resolveu nada, a segurança do Rio de Janeiro está cada vez pior. E aí, eles botam a culpa no governo federal, o povo lá votou, claro que nós estamos no governo, nós somos obrigados a prestar contas na população. Agora, o problema grave de segurança pública no Rio de Janeiro, o principal responsável é o governador Cláudio Castro, em Goiás é o Caiado, em Brasília é o Ibanez, em São Paulo é o Tarcísio. O que nós temos que fazer é atuar em parceria com eles, porque o povo os elegeu, o Lula como é um sujeito republicano, a gente faz esse trabalho. Por isso que o ideal para nós, e eu quero falar isso aqui por minha conta e risco, a gente, se o presidente Lula não encontrasse um nome capaz de unificar, como ministro Flávio Dino, com o peso político que o menino Flávio Dino tem, na justiça e na segurança pública, eu acho que o presidente deveria, essa é a minha proposta, de membrar o ministério, indicar um jurista para a segurança, para ser o ministro da justiça, e se o bom senso prevalecer entre todos nós, indicar a nossa companheira Adriana Corsi para a ministra da segurança pública. O que será um case de sucesso internacional. Veja bem, o Brasil é um dos países mais importantes do mundo, não só economicamente, como populacionalmente. Já pensou você ter aqui no Ministério da Segurança Pública, que nos outros países é chamado de Ministério do Interior, porque cuida da questão interna, você ter uma mulher que tem quatro qualificativos. É mulher, é petista, está certo? É delegada de polícia e é deputada federal. Se tiver alguém com mais qualificativo do que essa, está para nascer ainda. Então, com a palavra, a nossa companheira Adriana Corsi. É a força do Piqui? Bom dia, companheiros e companheiras. Uma alegria imensa. Para mim, é um dia histórico, esse momento de debate sobre segurança pública na Conferência Nacional do PT. Então, eu quero primeiro agradecer e parabenizar a Fundação Perseu Abramo, na pessoa do companheiro Cantalice, companheiro Paulo Camoto, que estava aqui. Mas, de forma muito especial também, dizer da honra de estar junto com meus companheiros de luta por uma segurança pública, democrática e cidadã. Companheira Letícia, companheiro Benedito Mariano, nosso mestre, companheiro Luiz, representando aqui as guardas de todo o país. E meu querido companheiro Abdael, nosso líder, que conseguiu criar em todo o Brasil, Cantalice, os setoriais de segurança pública para apoiar o presidente Lula no ano passado. Com coragem, com determinação, incansável. E eu queria dizer... E é aniversariante de ontem. Parabéns, querido companheiro. E eu queria dizer, sim, que, de fato, eu sou a única deputada de esquerda da segurança pública da Câmara Federal. Tenho orgulho de ser do Partido dos Trabalhadores. Estão aqui meus companheiros do entorno de Brasília, do PT, nossa vereadora, nossos companheiros dirigentes, Mauro, obrigada pelo apoio. Estão aqui nos apoiando também. Mas dizer que eu não me sinto só, porque esses companheiros daqui estão ao meu lado sempre. Sempre. E isso, delegado Felipe, nosso líder aqui da Força Nacional, nosso companheiro Fabián da PRF, isso nos dá força, isso nos deixa encorajados para lutar e enfrentar o momento que a gente vive. Mas eu queria dizer, Cantalice, que para mim é histórico. Não sei se vocês sabem, mas eu sou petista desde criancinha mesmo. Meu pai foi fundador do Partido dos Trabalhadores em Goiás, foi o primeiro prefeito do PT em Goiás. E eu decidi me tornar policial civil. Então, isso, para dentro do PT, foi algo assim, todo mundo, mas você não vai fazer ciências sociais? Você não vai ser advogada da CPT? Como assim? E eu queria dizer que eu decidi ser policial porque eu cresci numa região muito desprovida de políticas públicas, onde a violência principalmente doméstica contra crianças e mulheres fazia parte do nosso cotidiano. E eu queria ser policial para defender as crianças. E fui. E consegui realizar o meu sonho. Mas eu também sou petista. E sonho com um país democrático, onde os direitos das pessoas sejam respeitados. E sonho com um país como hoje a gente está reconstruindo o Brasil com o nosso presidente Lula. E eu sempre quis que o PT discutisse a segurança pública, cantalice. Mas nós não conseguimos unir as nossas vozes. E hoje nós somos muitas vozes de petistas que também querem construir uma segurança pública cidadã. Que protege as pessoas. E nós vamos conseguir. Porque hoje nós somos muitas vozes. Então, eu queria primeiro dizer da importância do PT sensibilizar com a pauta da segurança pública. Não é porque ela é popular. É porque ela significa a vida das pessoas. Não é à toa que a segurança pública está num dos primeiros tópicos de preocupação das pessoas no Brasil. É porque se trata da vida delas. Da vida das pessoas que elas amam. Lá em Aparecida de Goiânia, semana passada, uma menina de 14 anos foi sequestrada, estuprada, morta, com requinte de crueldade, jogada numa calçada, como se fosse um saco de lixo. Esse é o pesadelo de uma mãe. E é isso que acontece. Então, a segurança pública, a gente não tem que preocupar porque é popular, porque as pessoas debatem. Não. É porque nós queremos construir um governo humano que se preocupa com as vidas, com as pessoas. E, como o Cantalice falou, a segurança que nós temos hoje no Brasil, construída ao longo dos anos e que sempre foi pautada pela violência, pela agressão, pela ilegalidade, ela não resolve. Ela não cuida das pessoas. e nós precisamos reconstruir também a segurança. Nós estamos reconstruindo o país, nós temos que reconstruir a segurança. E eu quero dizer que, ano que vem, nós temos as eleições municipais. E a segurança pública é uma grande preocupação das pessoas nos municípios. Essa preocupação é despropositada? Não é. Porque o município pode colaborar e contribuir muito com a segurança pública. Nós começamos essa experiência com o Diadema. Nós continuamos essas experiências em vários municípios do Brasil. Benedito Mariano está fazendo essa experiência agora. Companheira Letícia está fazendo essa experiência agora. E nós precisamos pautar essa questão para o ano que vem, para que a gente apresente para a população e para que a gente realize segurança pública no município, em parceria com todas as demais forças de segurança, com a Polícia Civil, Polícia Militar, PRF, PF. Mas nós podemos fazer isso. E aí eu queria, antes de entrar na PEC, cantar a Alice, dizer de algumas questões que eu considero imprescindíveis. Primeiro, participação popular. Trazer a participação popular para a segurança pública. Quem aqui conhece os Conselhos Comunitários de Segurança? Nós construímos essa ideia. O governo Dilma, nós precisamos retomar, porque é comunitário, é eleito lá na comunidade para vir trazer as angústias, o sofrimento da população para os profissionais de segurança pública. Porque a gente junto construiu a segurança. Quem se lembra do Gabinete de Gestão Integrada? Transversalidade na segurança pública. Gabinete de Gestão Integrada, que eu presidi como secretário de Defesa Social do governo PT de Goiânia. Nós tínhamos lá todas as forças policiais, a Guarda Civil Metropolitana, a Secretaria de Educação, para a gente falar sobre como prevenir e denunciar os casos de abuso contra a criança, que é na escola que a gente descobre. Está lá o pessoal da saúde para a gente falar sobre como encaminhar os casos das mulheres que chegam machucadas lá no posto de saúde e não tem coragem de denunciar. E nós temos pesquisa mostrando que essa mulher que passa pelo posto de saúde machucada e o caso dela não chega à polícia, geralmente são as vítimas de feminicídio num futuro próximo. Mas está lá também o pessoal da limpeza urbana para cortar os matagais onde as pessoas criminosas se escondem para atacar mulheres vindo trabalhar de madrugada. Lá está o pessoal da iluminação pública para falar sobre aquele lugar que está escuro, como o centro de Goiânia hoje, que nenhuma moça pode ir de noite, porque está totalmente escuro. E lá está a comunidade através dos conselhos comunitários de segurança. Então, nós precisamos retomar essa transversalidade e a democracia no debate da segurança no município. Mas também eu quero falar que como secretário de Defesa Social nós fizemos uma experiência chamada Goiânia Mais Segura no bairro onde aconteceram mais homicídios de toda a cidade durante o ano anterior que é justamente o bairro que eu cresci, o Jardim Novo Mundo. Quem aqui conhece Goiânia sabe o que é o Jardim Novo Mundo. Nós fizemos uma experiência Goiânia Mais Segura com a Guarda Civil Metropolitana, Benedito, de proximidade, comunitária. Seja bem-vinda, querida. Conversando com as escolas, com os comerciantes, com a comunidade, andando nas ruas a pé, conversando com as pessoas, junto com o delegado do bairro. Nós reduzimos, Pedro Felipe, 77% da criminalidade na região. e três meses sem um homicídio. Sem um homicídio. Nós tínhamos diariamente homicídios. Então, isso é possível, nós podemos fazer e nós precisamos fazer, porque a segurança como está hoje, ela não protege a vida das pessoas. Ela é responsabilidade do Estado, sim, mas nós, enquanto governo federal, nós podemos apoiar e podemos pautar essa nova forma de segurança, que nós já começamos. Nós começamos o governo Dilma com a Lei nº 13.022 e ela é, eu quero dizer isso para vocês, ela é irreversível. Irreversível. As guardas são irreversíveis nos municípios. Nós precisamos tentar trazê-las para a nossa luta democrática. Por isso, é tão importante a PEC 57, a PEC das guardas. muita gente do PT falou assim, nossa, mas a Adriana vai ser a relatora da PEC das guardas? Gente, as guardas são civis, elas são uma força de segurança comunitária, elas são uma força de segurança de proximidade com as pessoas, porque nós, policiais civis e militares, nós somos estaduais, a gente trabalha no Estado todo, a gente muda de cidade. O guarda municipal, o guarda civil metropolitano, ele mora naquela região, ele mora naquela comunidade, ele conhece todo mundo, ele cresceu ali. Então, nós precisamos sim aprovar essa PEC, o ministro Flávio Dino já aprovou, participou da construção, ela corrige injustiças de que a guarda não é força de segurança, de que o guarda não tem direito à previdência como dos demais trabalhadores da segurança pública e ele vai ser inscrito na Constituição Federal, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. por isso, é uma PEC que vai nos aproximar dessa força de segurança, está aqui o Luiz, que desde o primeiro minuto nos apoia e eu quis estar lá para que a gente pudesse, desde já, começar esses debates. para aceitar ser relatora, inclusive, nós conseguimos retirar da PEC que as guardas passassem a ser treinadas exclusivamente pela polícia militar e também retiramos o armamento obrigatório. Por quê? Porque a Lei 13.022, ela estabelece uma série de critérios para que uma guarda seja armada e eles são corretos, sobretudo, treinamento e exames psicológicos e isso precisa ser reforçado, ouvidoria, corrigidoria, precisamos reforçar esses pontos com as guardas e termino deixando aqui uma proposta para que a gente leve ao presidente Lula que a gente busque dialogar e aproximar com as forças de segurança no Brasil, com fraternidade, entendendo a importância das forças de segurança, mas também entendendo que o governo Bolsonaro, que se dizia tão a favor dos policiais, não fez nada para as polícias, nenhuma reivindicação trabalhista foi atendida, nenhuma melhoria nas condições de trabalho, nenhuma legislação que pudesse, de fato, trazer mais possibilidade de atuação rigorosa, como foi a Lei Maria da Penha, que foi assinada pelo nosso presidente Lula, a Lei do Feminicídio, assinada pela nossa presidenta Dilma, que são leis que verdadeiramente trazem a possibilidade da atuação mais rigorosa, não só das forças de segurança, mas da própria justiça. E nós propor, e eu estou propondo ao presidente Lula, a retomada da aposentadoria especial das mulheres policiais, que foi retirada pelo governo Temer. Hoje, as mulheres policiais trabalham, às vezes, mais do que o colega homem, pela injustiça que foi feita. E, no meu caso, nove anos, Luiz, e que a gente crie na Senasp uma coordenadoria das guardas civis, municipais, para a gente integrar o trabalho, para a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que as atuações sejam de segurança comunitária, reforce o caráter civil das guardas e, principalmente, o caráter de defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal. Obrigada. Vamos continuar o nosso seminário. Obrigado, Adriana. Benedito Mariano, nosso decano da Segurança Pública no País. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Queria, primeiro, saudar a Perseu Abramo, que está na organização dessa grande conferência. Saudar essa mesa sob o comando do companheiro Cantalice. eu estava dizendo aqui, enquanto a companheira Adriana falava, que ela quase roubou aqui o que eu ia falar aqui. Porque, já, 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 grande parte do que ela disse, eu vou repetir aqui o que é uma indicação da sintonia dessa mesa, não vai ter divergência nessa mesa. as falas são complementares. É, Adriana, que faço minhas palavras do, do Cantalice, se o presidente Lula definir, dividir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos aqui na mesa uma candidata forte, a ministra da Segurança Pública. tem o nosso apoio, é, saudar a Letícia, companheira de Juiz de Fora, secretária também de Segurança, o companheiro Luiz, já estou com o nome de guerra, o Luiz, da Confederação, ou conferência? Federação Nacional das Guardas Municipais, que vai ter um papel importante nesse debate da PEC das Guardas Municipais, o Abdael, que tem feito um trabalho extraordinário de levar o tema da Segurança Pública para as estruturas do Partido dos Trabalhadores. Bom, me propuseram falar aqui sobre a construção de um modelo progressista e democrático de Segurança Pública. O tema que me sugerir é a construção de um modelo progressista e democrático de Segurança Pública. Fazendo aqui as falas da companheira Adriana, o pressuposto para nós conseguirmos construir um modelo progressista e democrático de Segurança Pública é assumir os prefeitos de que o papel do município é estabelecer políticas públicas de prevenção à violência e ao crime. O nosso sistema de Segurança Pública traz uma cultura muito repressiva de séculos e a entrada dos municípios na Segurança Pública pela porta da frente é trazendo o ingrediente da prevenção no sistema autoritário anacrônico e que tem uma cultura muito forte de repressão. Se os municípios assumirem que é seu papel estabelecer políticas públicas de prevenção à violência e ao crime nós avançamos muito na construção desse modelo. Eu vou repetir aqui quatro pontos que estão num documento de três anos atrás da Perseu Abramo que eu tive alegria de ser o relator que fala das diretrizes para uma Segurança Pública Municipal. O primeiro está ali os companheiros e companheiras acompanham é entender que a Segurança Municipal é a articulação permanente entre ações públicas ações policiais e ações sociais e urbanísticas voltadas a diminuir os fatores de risco da violência e potencializar os fatores de proteção que permitam uma ação sistêmica do município sobre as raízes socioculturais da violência por meio de políticas integradas multissetoriais e territorializadas. Isso porque a violência é um fenômeno multicausal. ou seja a segurança municipal cidadã depende também de variáveis extras policiais tais como o ambiente comunitário os equipamentos coletivos de qualidade a estrutura social e urbana o meio ambiente e os serviços de utilidade pública. Isso quer dizer que aqueles municípios que não tem por exemplo guardas civis municipais podem e devem fazer política de prevenção à violência. Isso porque parte dos problemas vivenciados pelo cidadão no espaço público ultrapassa ou não se limita a uma intervenção policial. O que requer permanentemente uma cooperação das comunidades e dos diversos órgãos públicos prestadores de serviços essenciais à população para promover o enfrentamento à violência e à prevenção. Portanto a iluminação pública nos bairros a fiscalização de posturas relativa ao ordenamento e o uso e ocupação urbana e rural do solo. O saneamento básico a zeladoria da cidade são fatores que contribuem para melhorar a qualidade de vida e portanto melhor prevenir as dinâmicas da violência e dialogando com as ações de prevenção da qual o município pode e deve ser protagonista. Para não ficar num discurso muito conceitual eu quero também aproveitar essa conferência e trazer rapidamente aqui a política que vemos desenvolvendo em Diadema nos últimos três anos. Diadema foi a primeira cidade governada pelo PT. Teve sete está no sétimo governo do PT e desses sete governos quatro deles é do companheiro Felipe e nós vamos eleger no quinto mandato o homem gosta de ser prefeito e o que nós vamos trazer de experiência é o acúmulo dessas várias várias administrações do PT. Em Diadema a segurança municipal é uma agenda prioritária do governo portanto o prefeito é o principal gestor da política isso é fundamental nós temos aqui se não for ministra será prefeita de Goiânia e a política de segurança municipal ela se implementa na cidade se o prefeito ou a prefeita trazer a segurança como agenda política do governo senão o secretário fica falando sozinho porque para fazer segurança municipal transversal intersecretarial intersetorial evidentemente que depende da força política do prefeito para articular as secretarias sociais não só a pasta de segurança municipal então é a segurança pensada no campo transversal intersetorial abarcando ações e projetos articulados com todas as secretarias sociais envolvendo também ações integradas com as forças de segurança do estado polícia militar polícia civil ênfase na centralidade da prevenção como contribuição estratégica do município no campo da segurança e ações comunitárias e territorializadas nós dividimos a política de segurança cidadã e diadema a partir de cinco princípios vou rapidamente falar de cada um deles prevenção integração territorialidade participação popular e inteligência na prevenção nós destacamos o policiamento preventivo e comunitário que a Adriana já citou aqui isso é um dever da guarda municipal que foi reforçado com a lei 13022 que coloca como um dos princípios da guarda municipal o policiamento preventivo novos protocolos de atuação da guarda municipal reforçando a ação antirracista a ação sem preconceito com relação sobretudo às abordagens feitas pela guarda para não repetir o preconceito histórico que as polícias estaduais em grande parte do país tem com a população pobre e negra programa de mediação de conflito patrulha Maria da Penha na primeira semana de governo o prefeito criou a patrulha Maria da Penha projetos de lei de valorização da GCM e da guarda civil patrimonial a nossa secretaria tem guarda municipal e guarda patrimonial a guarda municipal não tinha progressão na carreira presidente há 15 anos fizemos um projeto e estabelecemos a progressão imediata de 75% do efetivo a guarda civil patrimonial não tinha progressão há 30 anos fizemos um plano de carreira e promovemos 90% dos guardas patrimoniais projeto adolescente aprendiz depois eu falo um pouco dele operação integrada integração operação paz e proteção operação ponto seguro reuniões mensais semanais com o comando da polícia militar e o gabinete de gestão integrada que é uma herança positiva do primeiro pronace do segundo governo Lula que articula as secretarias sociais os conselhos já citada aqui pela Adriana territorialidade vou falar do programa bairro seguro e das inspetorias regionais da guarda participação popular é centrada a nossa política de participação popular no observatório de segurança escolar que é um fórum permanente que articula a comunidade escolar professores diretores pais de alunos alunos e a comunidade do entorno para junto discutir prevenção de violência nas escolas e construção coletiva de cultura de paz e aí depois eu vou citar o programa jovem aprendiz que vai que atende adolescentes de 14 a 17 anos e o centro integrado de monitoramento bom vamos lá essa é a operação bairro seguro a operação bairro seguro tem como perspectiva aproximar a guarda municipal da população nós fizemos com essa operação mais de 10 mil visitas a comércios de diadema diadema tem uma peculiaridade ela tem 400 mil habitantes mas tem 30 quilômetros quadrados ou seja diadema é 22 vezes menor que juiz de fora por exemplo mas tem quase a população de juiz de fora então a questão da sensação de segurança é muito forte um furto um roubo em diadema repercute 20 vezes mais do que numa cidade que tem um território maior então ações para garantir a sensação de segurança nos bairros sobretudo nas periferias é fundamental aqui tem fotos da da operação bairro seguro e ela é feita integrada com a polícia militar para garantir que a PM entrasse nesse projeto desde fevereiro de 2021 nós fazemos reuniões semanais com a PM ou é no comando da PM ou da secretaria integração da trabalho porque se fizer só uma duas reuniões a PM vai embora ou seja nós fizemos mais de 300 reuniões toda semana com a polícia militar para convencer de que a ação integrada a ação preventiva é melhor do que uma ação sistematicamente repressiva que faz parte da cultura da polícia militar aqui tem algumas ações aí o resultado dessas operações fizemos fizemos em três anos mil e setecentas operações conjuntas GCM e PM para enfrentar os pancadões bailes funk eu fui ouvidor da polícia de São Paulo e quando eu fui ouvidor teve uma tragédia em Paraisópolis que morreram nove jovens pisoteados porque a polícia militar cercou o espaço onde tinham pancadões fechou as principais entradas e saídas 70% do público que vai no pancadão de Paraisópolis não é de Paraisópolis é da grande São Paulo do interior ou seja não conhece Paraisópolis e bomba de efeito moral e fecharam entradas e saídas os jovens morreram pisoteados por outros jovens foi uma catástrofe então a ação fundamental na Operação Paz e Proteção é chegar antes para que a atividade não ocorra isso foi fundamental na pandemia em 2021 quando precisávamos ter ação que impedisse a aglomeração de pessoas em razão da pandemia é essa política preventiva de chegar antes dar mais trabalho chegamos a 7 8 horas nos locais onde acontece os pancadores e ficamos até as 3 da manhã no começo alguns oficiais da PEM falaram mas essa é a operação enxugar gelo falaram essa é a operação que não é bomba cacetete e porrada é respeitar a população os jovens da periferia o sonho o sonho nosso vai ser no quinto governo Felipe é numa rua industrial criar o pancadódromo um espaço organizado com apoio das forças policiais da secretaria de cultura para realizar atividades culturais porque além de inibir nós reconhecemos que falta espaço de lazer agricultura para a população pobre da periferia é operação ponto seguro essa é a operação começamos esse ano é importante que é para garantir segurança nos horários de pico nos pontos de ônibus das 5 a 7 da manhã e das 17 às 19 horas de Adema tem um belo parque industrial apesar de ser uma cidade muito pobre 90% da população depende do SUS e as principais pessoas que são furtadas ou roubadas de madrugada nos pontos de ônibus são mulheres porque as fábricas de diadema tem o maior efetivo feminino aí tem algumas pode ir passando as operações realizadas e o prefeito está aí numa dessas operações às 5 horas da manhã patroa Maria da Penha para proteger as mulheres nós temos orgulho de em 3 anos temos acompanhado mais de 700 mulheres com medidas protetivas qual é o trabalho da patrulha Maria da Penha fazer aquilo que o ministério público e a delegacia de defesa da mulher não tem perna para fazer que é fazer visitas sistemáticas às mulheres para saber se a medida protetiva está sendo cumprida ou não essa patrulha é comandada por duas mulheres pode passar está ali à esquerda uma das coordenadoras no meio a outra as duas guardas municipais que comandam homens na patrulha Maria da Penha ali na última imagem a equipe toda nós vamos ampliar o ano que vem a patrulha com o projeto do ministério da justiça que aprovamos vamos triplicar a patrulha Maria da Penha em Diadema para proteger as mulheres com medidas protetivas temos um programa de mediação de conflito que atende a população 386 pessoas passaram pelo programa o programa de mediação também faz um trabalho interessante com os presos que cometeram violência doméstica aí são imagens pode passar imagens do da nossa equipe no centro provisório de detenção CDP e também na fundação casa antiga polícia militar pode passar pode passar aqui é programa de mediação relacionado a formação de professores para mediar conflitos nas escolas pode passar ali ali a esquerda como se dá as reuniões do fórum do observatório de segurança escolar sempre uma mesa redonda e não como estamos aqui uma mesa e o público então secretários a população professores diretores estão todos no mesmo círculo para discutir políticas de prevenção à violência nas escolas é o principal fomento de participação popular o observatório de segurança porque ele é um fórum permanente não tem data para terminar nós já fizemos 16 reuniões mensais nas quatro regiões da cidade debatendo bullying debatendo preconceito racial então o antirracismo discutindo a proteção às mulheres com a patrulha Maria da Penha e qualificando a ação da guarda municipal que faz parte do observatório jovem aprendiz que vai atende jovens de 14 a 17 anos já foram atendidos 1.500 jovens em dois anos a ideia do programa jovem aprendiz o projeto sócio-educativo com adolescentes no contrafluxo escolar com foco no protagonismo juvenil com temas como relações éticas raciais participação social mobilidade urbana arte e cultura nós temos que disputar a juventude pobre da periferia com o crime a ideia desse projeto é da protagonismo para a juventude pobre das periferias o centro integrado de monitoramento infelizmente não tivemos recursos federais o segundo governo Lula com o Pronace 1 todos os grandes municípios receberam recursos para montar o centro integrado esse centro integrado aqui nós gastamos 15 milhões para estruturá-lo tem 330 câmeras para uma cidade de 30 quilômetros praticamente de adema inteira está monitorado isso é fundamental para estabelecer sensação de segurança inibir furto e roubo nas escolas 100% da rede municipal de educação tem câmeras e tem os tóteis de segurança com seis câmeras que há um botão de emergência que a pessoa aperta o botão cai na central de monitoramento nós já conseguimos esclarecer a partir do centro integrado mais de 40 crimes alguns graves como sequestro latrocínio a partir da capacidade de voltar duas três horas as imagens e reconhecer os autores bom tudo isso levou a que nós diminuíssemos muito os índices criminais na cidade comparado com os dois primeiros com os dois últimos anos da gestão anterior homicídio doloso 40% homicídio culposo quase 28% latrocínio diminuição de 36% roubo de carga 19 o estupro é um crime difícil esse crime não teve diminuição porque muitas vezes acontece dentro do espaço familiar roubo de carga diminuiu roubo de veículos mas principalmente diminuiu quase 77% a letalidade policial ou seja nós convencemos a polícia militar de que é possível evitar o crime e o principal crime é contra a vida sem aumentar a letalidade policial isso levou a que nós tivéssemos nos últimos três anos o menor a menor taxa de homicídio doloso do país de cidades com mais de 200 mil habitantes isso pra gente é um orgulho muito grande porque na década de 90 havia mais de 130 homicídios dolosos por ano em diadema com 130 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes de 130 caiu para 4 nos últimos três anos e a letalidade policial em 3 anos morreram 4 pessoas em decorrência de intervenção policial só para os companheiros e companheiras terem ideia só no Guarujá uma ação da polícia militar em um mês matou 28 pessoas em 3 anos o batalhão da polícia militar de diadema teve 4 mortes em 3 anos isso é dado histórico para a polícia militar de São Paulo isso porque o governo municipal convenceu a instituição de fazer política de prevenção por último já me alonguei muito queria dizer que é fundamental nessa discussão de segurança municipal nós propomos ao governo federal que ele seja o grande indutor da política municipal de segurança seja ela nos estados mas fundamentalmente no município então eu queria fazer aqui duas sugestões para constar aqui do nosso documento final primeira revisão da lei do Fundo Nacional de Segurança Pública propondo que 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública seja destinado aos municípios que tem órgão de segurança municipal isso porque no Fundo Nacional de Segurança Pública a lei estabelece que no mínimo 50% tem que ser destinado aos estados mas não fala nada do município então nós temos que carimbar no Fundo Nacional de Segurança Pública a importância do município isso se dá estabelecendo porcentagem fundo a fundo também para o município porque para os estados é fundo a fundo não participam de edital é obrigado a encaminhar 50% dos recursos do fundo para os estados o segundo que o Programa Nacional de Segurança Pública ou Cidadania o PRONACE 2 volte ao que foi o PRONACE 1 e que garanta que 50% dos recursos do PRONACE ainda não está definido os recursos do PRONACE sejam destinados a programas e projetos municipais de prevenção à violência ou crime termino dizendo companheiros e companheiras que o município tem papel estratégico na segurança pública é possível com vontade e decisão política do governo municipal com política de prevenção com integração mudar a realidade da cidade e do território se nós acreditarmos nisso nós vamos continuar criando experiências exitosas na política de segurança municipal eu creio que esse é o grande legado do PT na segurança pública nós temos muitas experiências positivas exitosas Goiânia Diadema no Rio Grande do Sul e Juiz e Fora ou seja o PT tem o que dizer na área de segurança preventiva e nós vamos oxigenar esse sistema anacrônico colocando os municípios no patamar que ele deve entrando pela porta da frente para contribuir para salvar vidas obrigado está vendo o papo a bom de ter uma deputada na mesa é que a deputada já disse aqui que vai pegar a ideia do Benedito e vai transformar em projeto de lei e só para dizer aos companheiros e companheiros que nós vamos abrir para o plenário também as pessoas vieram aqui só para ouvir não vieram aqui para interagir está certo nossa mesa vai até uma hora da tarde porque uma e meia tem reunião do Diretório Nacional eu e a nossa deputada temos que estar lá então quando terminar quando o Luiz tiver que falar nós vamos passar para o plenário para depois o nosso companheiro Abidael fazer o encerramento nosso coordenador do setorial de segurança pública do PT agora companheira Letícia e aí gente tudo jóia bom dia quero inicialmente agradecer muito o convite para estar participando hoje dessa conferência eleitoral quero agradecer a Fundação Perseu Abramo ao Cantalice ao Paulo que tão bem me acolheram a nossa companheira Adriana já na torcida na militância para que você tenha muito sucesso certamente como ministra indubitavelmente como prefeita também porque nós precisamos de mulheres nós precisamos de mulheres na política nós precisamos de mulheres na segurança e a gente precisa de mulher a gente precisa do afeto da mulher a gente precisa da competência da mulher a gente precisa da capacidade de pensar mil coisas que as mulheres têm então é isso estamos muito na torcida ao nosso secretário Benedito que assim que eu assumi a secretaria de uns de fora ele veio me dar uma benção e eu sou muito grata porque a gente foi lançar o primeiro plano municipal de segurança urbana e cidadania eu ainda tateando um pouco essas discussões e ele foi lá e foi muito bom ao Luiz que está nessa luta pelo fortalecimento de uma guarda civil democrática do nosso país ao nosso companheiro Abdael a todos e todas que estão aqui hoje eu quero dizer assim que o desafio para a gente e antes de eu dizer eu quero me apresentar um pouco porque eu acho que poucas pessoas me conhecem meu nome é Letícia Fonseca Paiva Delgado Letícia Delgado eu atualmente eu estou como secretária de segurança urbana e cidadania da cidade de Juiz de Fora que é uma cidade muito complexa bonita desafiadora e estratégica para a política nacional e mineira nós temos uma prefeita do PT nossa querida Margarida Salomão que vem dando um show de liderança e política e vivemos intensamente todo esse processo político então é uma cidade muito desafiadora para além disso sou formada em direito fiz mestrado sou formada em direito acabei entrando nessa questão das ciências criminais mas eu fiz mestrado e doutorado na área de segurança pública e tanto no mestrado e no doutorado eu discuti o papel do município na segurança pública e aí para mim hoje ser secretária é na verdade uma contemplação de algo em que você começa a perceber a possibilidade que você tem ou não de colocar tudo aquilo que você estudou dentro de um campo e tem sido muito desafiador e muito interessante e eu acho que eu quero começar a minha fala pensando numa questão estratégica nós estamos numa conferência eleitoral e eu acho que nós temos aqui candidatos pré-candidatos a eleição municipal que na verdade tem o desafio de fortalecer o nosso partido e de fato ganhar a eleição então eu acho que todos aqui tem esse desafio mas ao mesmo tempo que temos esse desafio nós temos muitas questões postas e uma questão posta para a gente hoje é a questão da insegurança porque na verdade a segurança a gente sente eu falo muito isso eu me sinto seguro pode deixar aí eu me sinto seguro tá certo mas a insegurança eu problematizo hoje a gente está vendo a questão da sucessão de furtos na praia de Copacabana as pessoas vão para a praia de Copacabana elas se sentem felizes porque tem sol enfim mas quando você a segurança a insegurança ela apresenta ela é extremamente publicizada porque ela mexe com duas questões fundamentais para a gente que é a confiança e a previsibilidade quando a gente discute uma sociedade segura o que que eu tenho que ter a previsibilidade de que eu vou ter a condição de sair de casa e fazer exatamente aquilo que eu quero que os meus filhos vão sair de casa e vão conseguir chegar na escola e voltar para casa é disso que eu estou discutindo se você perguntar para uma mãe de periferia o que ela quer saber na verdade tá certo é se o filho dela vai voltar para casa quando ele for para a escola tá certo e a confiança de que tem alguém cuidando delas a confiança de que as pessoas o estado tá lá e esse laço de confiança existe por isso que uma coisa que eu tenho falado muito é que a violência policial ela é tão perversa que ela fragiliza o estado como nada fragiliza tanto porque ela esgaça os laços de confiança que nós temos no estado em virtude da violência institucional e aí a gente fica pensando um pouco o porquê e como pensar a segurança pública municipal partindo da premissa de que se é um problema e o eleitorado não tem a menor noção de pacto federativo se você perguntar para um eleitor de uma cidade muito violenta ele sente a insegurança e ele não vai problematizar ah o problema é do governador porque o cidadão ele mora na cidade e a presença mais próxima que ele tem são os prefeitos são os vereadores que compõem a base dele e é muitas vezes dele que é cobrado então na verdade eu acho que o nosso desafio é compreender duas questões tá certo primeiro não tem como nós falarmos que segurança pública é problema de polícia tá certo isso assim obviamente que os estados eles tem uma centralidade na gestão da segurança pública porque tem a gestão das instituições policiais mas a segurança pública é muito mais ampla do que só a polícia mas para além disso a gente precisa de entender que o município ele já faz muito na área da segurança se a gente ampliar o olhar para a segurança também pelo viés da prevenção então eu acho que o nosso desafio é que a gente consiga organizar tá certo esse discurso da segurança para que a gente tenha o que dizer para que a gente consiga articular isso de uma forma melhor e falo o seguinte olha mas no momento em que eu tenho o investimento do município X para colocar iluminação de LED na cidade toda obviamente que eu estou investindo em segurança e com uma responsabilidade imensa porque eu estou seguindo a minha competência dentro do pacto federativo então assim eu acho que a organização tá certo desses marcadores ele é muito importante para que a gente possa ganhar a narrativa porque é isso que eu falo o seguinte o município ele tem uma potencialidade democrática muito grande porque é onde a gente discute a política é onde a gente exerce a cidadania é onde a gente tem o direito à cidade é onde eu me coloco é onde de fato eu vou tentar fazer essas disputas né então o fortalecimento democrático ele se faz muito no campo das cidades então eu vou tentar fazer uma apresentação muito rápida Flávio se eu falar demais você me corta por favor assim na verdade assim porque e como pensar segurança pública municipal né eu sempre falo o seguinte eu não posso ter um modelo para uma cidade como São Paulo tá certo a gente criar modelos específicos de políticas municipais de segurança ela a gente tem que entender que a cidade ela tem suas especificidades então por exemplo às vezes o que serve para juiz de fora não vai servir necessariamente para contagem mas o que a gente precisa de ter são linhas orientadoras a gente precisa de pensar o seguinte quais são os pilares para a estruturação de uma política olha se na minha cidade isso não faz sentido beleza né o que que faria sentido para a minha cidade então assim primeiro a gente pensar quais são os desafios para a gente pensar a segurança pública em âmbito municipal e ter um debate aqui muito sincero tá primeiro é uma pauta muito complexa então assim o prefeito para chegar e falar eu faço segurança pública eu atuo na segurança pública ele tem que ter muita necessidade ou muita coragem porque é um ato de coragem por quê? porque é uma pauta muito complicada ela é uma pauta muito cara ela é uma pauta que dá muito problema eu fui sentir o peso de ser secretária de segurança no primeiro carnaval que eu vi que eu tinha um monte de homem armado na rua um monte de gente pulando carnaval 24 horas por dia e eu falava assim meu pai do céu se acontecer alguma coisa mas eu sou aqui secretária desse bando de gente na rua e pode dar briga pode ter um tiro enfim é uma pauta muito complicada muito imbricada em termos federativos e ela é imbricada em termos federativos porque a gente nunca fez esse debate estruturação do sistema único então assim ela é uma pauta muito complicada ela é uma pauta pesada politicamente ela é uma pauta cara então ela é muito desafiadora mas como todos nossos companheiros já disseram é um caminho sem volta tá certo porque se você for fazer uma pesquisa de opinião pública hoje a cidade vai falar que talvez um dos maiores problemas é a insegurança e aí o que eu faço como é que eu lido com isso eu vou dar de barato não vou fazer nada enfim a outra coisa é a gente entender que o contrário de insegurança é convivência tá certo então assim para eu pensar numa cidade segura eu não tenho que pensar necessariamente somente pela lógica das instituições policiais porque isso nos dá um imobilismo muito grande eu não sou gestora da polícia a polícia tem em várias cidades o maior efetivo em termos de força de segurança então na verdade a gente tem que pensar o seguinte uma cidade que garante o direito a cidade em vários sentidos ela é uma cidade mais segura eu acho uma cidade em que você ocupa as praças em que você garante direito a lazer em que você pensa em iluminação pública isso tudo compõe essas questões o ponto chave para a gente que eu acho que é uma discussão crucial hoje para a segurança pública no Brasil é que a gente precisa de pensar não só retoricamente mas na prática como superar o modelo repressivo de segurança pública e muito centralizado nas instituições policiais porque quando o gestor fala o problema não é meu o problema é da polícia na verdade a gente reforça que a legitimidade para dizer segurança só pertence às instituições policiais isso retroalimenta na verdade um discurso muito perverso porque a segurança ela é um direito social e quem é o beneficiário da segurança tem que ser ouvido e nós não temos espaço de construção coletiva na segurança nós tivemos uma conferência nacional de segurança em 2009 a saúde avança democraticamente porque ela já teve 17 conferências nacionais onde consensos mínimos são criados eu fico assim a gente não conseguiu criar consenso mínimo no Brasil de que o papel de força de segurança não é tirar a vida e sim garantir vida isso é um consenso básico que nós tínhamos que ter avançado no Brasil e nós não conseguimos ainda então assim superar o modelo a gente precisa eu falo que o município ele precisa de trazer para si a responsabilidade de explicar a importância da prevenção para os cidadãos tá certo o que que é prevenção como é que eu discuto na verdade ações de prevenção em todos os sentidos né então esse esse é um desafio e eu fico sempre pensando né a gente falou da vida da preservação da vida nós só temos um artigo na constituição federal que fala de segurança pública que é o 144 e ele não menciona a palavra vida em hora nenhuma tá certo ele não fala a palavra vida ele fala preservação da ordem pública incolumidade das pessoas que o cidadão não sabe o que é incolumidade se eu perguntar para ele o que é incolumidade ele não sabe não sabe outro dia eu perguntei para um policial qual era o conceito de ordem pública ele me respondeu ah o exemplo de desordem pública eu falei não quero um conceito de ordem pública porque vocês vão para a rua para defender a ordem pública o que é ordem pública tá certo e patrimônio então assim são conceitos muito né ultrapassados pensando que a segurança é um direito social e que garantir segurança é garantir a vida em sua plenitude é uma vida com qualidade em todos os sentidos tá certo então a gente tem que repensar isso né o outro desafio que nós temos que é muito desafiador mesmo nós não temos lógica sistêmica no campo da segurança pública a gente vem tateando né na tentativa da estruturação de um sistema de política pública que tenha como objeto a segurança pública a gente sabe de todos os desafios que nós tivemos na pandemia e sabemos o quanto que termos um sistema único de saúde garantiu que a vacina chegasse no braço da Letícia que mora no centro da cidade e no bairro mais periférico ao mesmo tempo tá certo porque a lógica sistêmica ela perenizou e inviabilizou que um governo né genocida freiasse essa distribuição desse bem nós não temos isso na segurança nós estamos tentando a estruturação de um sistema único de segurança pública isso é muito importante né nós tivemos uma reunião e eu ouvi do Vicente Trevas falando o seguinte por que que o paralelo entre o SUS e o SUS é interessante porque o SUS ele tira a lógica da saúde e passa pra vida e ele tira um pouco a centralidade dos médicos pra ampliar um debate democrático o nosso desafio hoje é entender que não existe uma dicotomia entre repressão e prevenção elas tem que caminhar conjuntamente mas a gente tem que tirar um pouco a lógica só do modelo repressivo ampliar pra prevenção e dizer o seguinte o direito de dizer e debater segurança pública pertence a todos mas se o Estado não criar esses espaços ele não vai existir porque nós sabemos que é papel do Estado criar espaços de participação também a ausência de financiamento que é uma questão seríssima como Benedito Mariano falou que é uma questão que nós temos que enfrentar no governo federal hoje eu não posso colocar pro prefeito uma pauta tão complicada se ele não tem recurso tá certo porque os municípios hoje são extremamente dependentes de transferência do governo federal então essa é uma discussão que tem que ser feita uma questão urgente é a definição do papel da guarda municipal e eu tenho falado assim que os candidatos do PT os prefeitos do PT eles tem que se comprometer com o debate democrático da guarda municipal a guarda municipal é uma instituição de segurança pública sim ela tem um papel muito estratégico no município e nós não podemos deixar que ela seja coaptada pelo bolsonarismo e pelo autoritarismo então assim eu tenho conversado muito assim a necessidade da gente criar uma coesão nesse discurso para que a gente faça com que guardas de municípios do PT que tenham boas bancadas do PT entendam a sua função de preservação da democracia e de patrulhamento preventivo esse também é uma outra questão e a ausência total de cultura de participação que eu falo sempre nós temos que fazer uma conferência nós em Juiz de Fora conseguimos fazer a segunda conferência municipal de segurança urbana e cidadania esse ano eu fico assim muito satisfeita foram mais de 450 pessoas que passaram na conferência para debater o modelo de segurança pública para a cidade né aqui eu sempre gosto assim depois a gente quem tiver interesse assim né eu sempre falo que a participação do município na segurança pública ela é um caminho sem volta ela começa a ser discutida e gestada na constituição federal de 88 ainda com as guardas municipais saiu querido mas ela vai se fortalecendo né de uma forma de uma forma um pouco não organizada né a partir dos outros planos nacionais de segurança pública então a gente vem tentando e eu acho que o plano o programa nacional de segurança pública com cidadania e o pronace 1 ele foi um talvez a única real política nacional de segurança que nós tivemos no país tá certo que não se perenizou mas que tinha uma centralidade do município reforçando muitas ações de prevenção pode passar isso aí eu coloquei aqui né nós tivemos o quarto plano nacional de segurança pública com a Dilma depois nós temos o estatuto das guardas municipais que reforça muito essa função de prevenção da guarda a lei do sistema único de segurança pública que é uma lei 3675 que é uma lei federal em que ela coloca o município enquanto um ator estratégico do SUSP a guarda municipal enquanto atores operacionais né e passa mais um pouco só o último e o pronace né que vem trazendo o programa nacional de segurança pública com cidadania que tem esses eixos prioritários fomenta a política de enfrentamento à prevenção fomento de política de segurança pública com cidadania fomenta as políticas de cidadania apoia as vítimas de criminalidade combate ao racismo estrutural e bolsa a formação para segurança a questão é como reproduzir o modelo indutor do governo federal nas cidades né como é que a gente faz isso virar prática nas cidades enfim e aí eu acho o seguinte cada município ele tem o seu desafio mas se a gente quiser pensar na estruturação da política municipal de segurança tá certo e aí pensar na política municipal de segurança a gente tem que ter para mim quatro premissas básicas primeiro eu tenho que ter uma pactuação social a legitimidade ela vem do processo a gente precisa de encontrar espaço de participação é conselho eu acredito muito no conselho de segurança tá certo a gente tem conselho em juiz de fora mas fazer conferência como chamar a sociedade para o debate como fazer com que a periferia discute o modelo de segurança que ela quer e como fazer isso com as polícias porque a gente também precisa de ter força para trazer as polícias também para esse debate né a ideia de um modelo de segurança cidadã o que que é isso o verdadeiro beneficiário da segurança é o cidadão e a gente repactua isso tá certo eu preciso de fazer um policiamento de proximidade eu preciso de saber explicar a cidade para o indivíduo observância dos limites das atribuições municipais isso é muito importante tá certo porque quem está na ponta sabe guarda municipal tem que cumprir papel de guarda municipal se vai chamar polícia municipal ou guarda municipal não tem problema o problema é quais são as funções que nós vamos desempenhar o que que é de fato o papel da polícia militar como que a gente faz essa discussão né então isso é muito importante e construção e fortalecimento de uma identidade da guarda municipal então eu acho que se a gente pensar nessas premissas a gente consegue pegar um município e falar o seguinte olha a partir daqui eu posso reorganizar o que eu já faço tá e tentar construir uma política municipal porque isso inclusive é o que me dá mais condição de captar recursos hoje do governo federal né que é uma outra discussão em termos de indução de política né então assim os municípios eles precisam de estrutura de governança na política municipal de segurança a lei do SUSP fala que só recebe recurso quem tiver essas estruturas que é um plano municipal um conselho municipal e um fundo municipal eu acompanho alguns municípios hoje né e vejo como que os municípios não sabem ainda dessas estruturas e a necessidade de a gente criar estruturas de governança na segurança passa isso aqui eu coloquei só isso aqui pra gente pensar uma questão que pra mim é crucial que é o financiamento tá município hoje não tem recurso pra investir em segurança e a gente tem visto que cada vez mais os municípios tem gastado mais com segurança eles tem aumentado o seu gasto na segurança sem que haja transferência de recurso por isso que é muito necessário uma repactuação dos municípios com o governo federal pra que a gente possa ter de fato transferência fundo a fundo tá certo pra que a gente possa pensar nessas questões pode passar pode passar pode passar pode passar e aí gente só pra finalizar aqui que eu já falei muito volta outra é não tem como né eu falar pra vocês o seguinte o Rio de Fora não tem problema o Rio de Fora tem muitos problemas né Juiz Fora é uma cidade de 540 mil habitantes tá entre Belo Horizonte e o Rio é uma cidade que é uma referência tá ali pra zona da mata e pros municípios ali perto é um município que tem uma história né assim tem um presidente que veio de lá que é o Itamar mas é muito marcada ainda pela pelo episódio né da facada do Bolsonaro assim é uma discussão que surge muito na cidade às vezes quando você discute segurança pública mas é uma cidade que o PT sempre ganhou né então assim é bacana assim e aí a gente vem construindo e fortalecendo uma política municipal de segurança lá com alguns eixos que eu queria compartilhar com vocês né primeiro o investimento em pesquisa produção de inteligência e uso da tecnologia pra prevenção das violências é através do uso da tecnologia que muitas das vezes a gente consegue articular integração porque não é fácil a gente falar de integração com polícia não tá a polícia militar é muito difícil ela integrar com ela integra para ela muitas vezes quer que o município sirva ela vamos integrar você paga meu aluguel vamos integrar você faz isso aqui não integrar com é integrar no processo é compartilhar informações é construir conjuntamente isso demanda muita articulação por isso que um desafio que o PT tem também é criar quadros bons para serem secretários no Espaço de Segurança porque senão esse pessoal engole a gente tá certo eles engolem então assim a gente precisa de pensar nisso né diálogo e participação popular então criar espaços fomentar espaços e eu acho que todos nós sabemos que participar dá trabalho tá certo participar a cultura da participação dá trabalho mas a gente precisa de pensar porque como eu sempre digo a legitimidade vem do processo né passa integração entre o município e as forças de segurança né então assim pensar isso pensar em ações integradas para questões que sejam importantes então por exemplo várias cidades hoje lidam com o problema real que é furto de cobre tá como lidar com isso como fazer ações integradas pensar em integrar em vários sentidos eu acho que cada cidade tem de fato a sua necessidade política de prevenção às violências né como a gente disse a prevenção é o carro-chefe dos municípios mas eu preciso de explicar tá certo eu preciso explicar isso assim que quando eu gasto milhões para deixar uma cidade iluminada quando eu gasto milhões com zeladoria urbana eu estou investindo em segurança porque senão pode dar para o prefeito a sensação de que ele precisa de um orçamento que ele não tem na verdade eu preciso de organizar o discurso então em Juiz de Fora nós temos muitas ações nas escolas a gente tenta organizar isso um pouco melhor né Maria da Penha enfim que são algumas questões que a gente vem fazendo lá pode passar tem algumas fotos né assim a gente a gente vem investindo muito nessa ideia de uma guarda muito comunitária a gente tem projetos que não envolvem necessariamente a guarda que isso é uma coisa que eu defendo muito a política de segurança pública municipal ela envolve a guarda mas ela não se limita a guarda tá certo eu posso ter projetos que necessariamente não envolvem a guarda municipal seja porque a guarda municipal não cabe lá seja porque articula outros atores e tem uma questão que eu tenho percebido muito como secretária é que um dos grandes problemas que nós temos em termos de segurança é estruturação de rede tá certo quem aqui pensa eu tenho uma criança que foi vítima de uma violência qual que é o caminho para isso conselho tutelar vai ser acionado a guarda municipal consegue acionar o conselho morador em situação de rua qual que é a rede para a violência de morador em situação de rua então assim o papel do município de estruturar essa rede é muito importante porque no momento em que ele estrutura a rede ele vai também formando a rede dele tá certo ele vai ampliando sua esfera de atuação rede de proteção à violência contra a mulher eu não preciso necessariamente ter dinheiro para construir uma grande casa da mulher mas se eu entendo que estruturar a rede de proteção à violência contra a mulher já é uma coisa de muita importância a gente já vai entendendo isso como uma coisa mais possível né e o fortalecimento da guarda municipal né lá em Juiz de Fora a gente sempre fala que a missão da guarda municipal é ser uma instituição civil de segurança com competência para atuação municipal preventiva e apoio aos serviços da administração municipal com vistas à construção de uma política municipal de segurança orientada para preservação da vida para o pleno exercício da cidadania para a proteção dos direitos e deveres individuais para a pacificação dos conflitos e para a construção de uma cultura de paz tá certo é assim que a gente apresenta a guarda é assim que a gente forma a guarda tá certo ah nós temos problema claro porque muitos guardas eles querem ser polícia o problema não é ele querer ser polícia ele pode querer ser polícia o problema é com o modelo de polícia que ele quer ser tá certo então assim muitas das vezes você conseguir né levar os guardas para um modelo mais comunitário é muito complicado mas o que eu quis compartilhar aqui agradeço muito a paciência por ouvirem é o seguinte é que o desafio da violência está nas cidades tá certo e num processo de eleição municipal nós teremos que enfrentá-lo tá certo enfrentar a partir do momento em que a gente conhece um pouco o debate reorganiza as discussões tá certo entende o seguinte nós temos muito a fazer nós temos muito a fazer enquanto município tá certo o que nós precisamos de fato é conhecer nos organizar porque ninguém mais acredita que segurança pública é responsabilidade somente das polícias e do estado isso não cola mais né então eu acho que é o desafio que o PT vai ter que enfrentar e nós estamos aí juntos para isso né acabou meu tempo tá olha só gente aqui eu vou passar um vídeo de três minutos só que é um vídeo que a gente fez a conferência em Juiz de Fora como eu disse né foi uma conferência muito legal assim todas as forças policiais gente de periferia foi muito boa muito boa mesmo e aí a gente fez um vídeo para a abertura da conferência foi até um esforço né um diálogo com a comunicação Letícia mas a gente vai falar de segurança pela lógica municipal falei vamos vamos fazer um vídeo para a abertura da conferência que não é o melhor vídeo da minha vida assim já vi vídeos melhores mas assim não é mas eu queria mostrar o seguinte assim como é que o vídeo ele circulou de uma forma para você comunicar para as pessoas o que o município está fazendo então assim eu achei legal a ideia né a prefeitura de Juiz de Fora trabalha todos os dias para garantir à população o direito à cidade para isso é necessário pensar na segurança de todas e todos tudo começa pelo direito de ir e vir se sentir seguro para trabalhar se divertir e estudar por isso a prefeitura está investindo em iluminação LED em toda a cidade as principais avenidas já foram iluminadas e agora estamos trabalhando na iluminação dos bairros o oposto de insegurança é convivência queremos nossa cidade ocupada a rua volta a ser espaço de brincadeiras temos parques bem cuidados para receber famílias e amigos as praças prontas para receber feiras e shows os museus abertos para você poder viajar na história e na arte Juiz de Fora se orgulha de ser uma cidade que promove a cultura de paz paz nos estádios paz no trânsito paz no sistema prisional e principalmente a cultura de paz nas escolas o projeto nossa escola segurança cidadania e cultura de paz foi reconhecido como uma das melhores iniciativas de prevenção à violência no ambiente escolar do Brasil pelo Ministério da Justiça trabalho reforçado pelas equipes do GAP que levam temáticas anti-bullying e anti-racismo para dentro das salas de aula e pelo projeto Educar em Todo Lugar que promove a cidadania junto à comunidade escolar Juiz de Fora foi uma das primeiras cidades do país a elaborar o Guia de Proteção e Segurança no Ambiente Escolar e um esforço coletivo dos órgãos ligados à educação e à segurança outras abordagens ganham reforço em ações como o Café com Cidadania e o Fórum Violência contra a Mulher segurança também requer investimento e inteligência ações integradas e tecnologia e uma iniciativa inovadora a Prefeitura disponibiliza as imagens das câmaras do município para a Polícia Militar essa parceria se estende em operações contra o comércio ilegal na cidade cidade que investe em uma guarda cidadã uma guarda que tem seu trabalho voltado para a proteção da população com rondas em escolas equipamentos de saúde feiras livres eventos uma guarda que realiza ações sociais relacionamento comunitário e preservação ambiental todas essas ações e valores estão de acordo com os preceitos da Política Nacional para a Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Juiz de Fora já fez adesão ao Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania o trabalho também é comprometido com os objetivos de desenvolvimento sustentável 2030 da Organização das Nações Unidas tudo é feito em diálogo e parceria com diversos setores como o Núcleo Intersetorial de Preservação à Violência e Promoção da Paz e o Observatório de Violência e Criminalidade gerando políticas públicas como o Primeiro Plano Municipal de Segurança Urbana e Cidadania que cria o Conselho Municipal de Segurança Urbana e Cidadania órgão de participação social e a própria realização da Segunda Conferência de Segurança Urbana e Cidadania de Juiz de Fora Segurança Cidadã o papel da cidade um bom evento para todas e todos Prefeitura de Juiz de Fora muito bem antes de passar para o nosso companheiro presidente da Fena Guardas o companheiro Luiz Wecker só para dar uma informação nós estamos aqui hoje discutindo segurança municipal mas o PT o Benedito está ajudando nisso a Adriana está na frente disso a Letícia, estava o Pedro Felipe tem outros companheiros da Polícia Civil das Polícias Civis das PMs da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal e da Academia que nós estamos discutindo um plano de segurança público para o PT porque a gente tem a compreensão de que a esquerda brasileira no geral e o PT em particular deve um programa de segurança para a sociedade brasileira essa quantidade de homicídios que acontece no Brasil principalmente junto aos pobres essa quantidade de estupro violência doméstica pedofilia furto e roubo isso que afeta principalmente como foi falado aqui as mulheres e os pobres isso tem que ser um compromisso do nosso governo essa omissão histórica da esquerda brasileira e do PT para discutir a segurança pública porque a segurança pública é um vespeiro e a esquerda brasileira foi criada na lógica de que os problemas sociais levariam a criminalidade que em parte é verdadeiro mas quando a população te elege prefeito te elege governador e elege o Lula presidente da república ela não quer saber se o regime é capitalista ou se o regime é socialista ela quer saber o seguinte quais são as ações que vão tomar o que vocês vão fazer para resolver meu problema então essa é uma questão complexa que a gente está discutindo e vai apresentar em março em março esse programa então só para dizer que nós estamos preocupados com essa questão da segurança pública está certo é uma dívida que nós temos nós temos que enfrentar isso de frente e essa omissão nossa eu quero afirmar aqui Adriana que essa omissão histórica da esquerda brasileira e do PT em particular deixou com que essa pauta da segurança pública fosse sequestrada pela extrema direita e se a gente não enfrentar se a gente não enfrentar essa pauta de frente nós vamos marchar para uma derrota nós vamos marchar para uma derrota porque a única a única política pública a única política pública que envolve 100% da população é a segurança o SUS 80% a classe média não usa o SUS nas escolas públicas a classe média não usa a escola pública então portanto o seguinte 80% da população brasileira usa o SUS 80% da população brasileira usa a escola pública agora 100% da população brasileira precisa da segurança pública porque o direito é a garantia constitucional de ir e vir então não adianta a gente dizer assim isso é um problema do Estado e botar debaixo do tapete o cara vai dizer pô meu irmão você veio aqui pedir voto para presidente da república e vai dizer que esse problema é do Estado só quer dizer então para saber a dinâmica do problema que a gente está enfrentando então por isso a palavra ao nosso companheiro Luiz Weck presidente da Federação Nacional das Guardas pessoal primeiramente quero agradecer o convite convite feito pelo doutor Pedro Felipe que eu atendi prontamente porque quando ele pede é uma ordem agradecer o trabalho efetivo que a nossa deputada federal Adriana Corce vem fazendo na Câmara dos Deputados comprando essa briga através do Partido dos Trabalhadores para falar de segurança pública os trabalhos excelentes aqui do nosso professor Benedito Mariano e da Letícia que estão fazendo um papel excelente como secretário se vocês estão observando aí e a liga de tudo isso aqui que é o nosso aniversário que conseguiu ao longo de muito tempo através de várias reuniões levar o entendimento que esse debate é importante da segurança pública para os partidos progressistas e eu enfatizo a fala enfatizo a fala aqui mas antes de enfatizar a fala vou me apresentar eu me chamo Luiz Weck tenho 47 anos há 17 anos sou guarda municipal na cidade de Curitiba tenho 1,74m sou gordinho careca barbudinho e estou usando um terno azul marinho com uma gravata vermelha da cor do Partido dos Trabalhadores estou aqui para auxiliar vocês que muitos querem entrar nesse campo político e a gente percebe que a dificuldade de falar na segurança pública com os partidos progressistas é grande então hoje nós estamos aqui vocês estão se sentindo seguros aqui? porque estão entre amigos não é isso? isso e a gente ouviu muito falar de integração aqui né a gente ouviu a nossa deputada falar do gabinete de gestão integrada nós escutamos o nosso professor Mariano falar da integração que tem que ser feita com outras forças policiais nós escutamos a Letícia também falar da questão de integração e uma integração muito forte que ela vem fazendo em juiz de fora é com a população e aí que é o cerne da questão pessoal viemos aqui para tirar dúvidas para que vocês possam dialogar à altura com quem se diz representante das forças de segurança que não é extrema direita e eu falo mais ainda se nós não tirarmos o suspe do papel e entrar de cabeça na segurança pública em debates de alto nível a gente vai fortalecer ainda mais a extrema direita que vai falar que esse discurso de segurança pública é deles e não é eu falo isso porque sou guarda municipal há 17 anos e os 4 anos que a gente teve da gestão passada foi horrível para guarda municipal e digo para muitas outras forças de segurança e a gente fez uma apresentação aqui em falar para vocês do papel da guarda municipal porque ela efetivamente é o operador de segurança é o trabalhador operador de segurança pública que está na ponta do município e eu digo para vocês pessoal ainda há tempo e a Adriana Acosta está fazendo esse papel muito bem de salvar a guarda municipal a gente não pode transformar a guarda municipal em uma mini-PM a guarda municipal quer ter uma identidade própria uma identidade de aproximação com a população principalmente com as minorias mas ainda dá tempo que a gente precisa fazer de legislação mais robusta para evitar que a gente tenha secretário infelizmente a gente sabe que o secretário coronel polícia militar às vezes leva aquele ranço do RDE que a gente das maiorias às vezes não quer a gente quer ter uma identidade civil e até digo viu professor Mariano que a gente tem que colocar lá quando nascer e vai nascer a polícia civil municipal para ficar próximo da população e eu trouxe dados aqui para vocês trabalharem nisso vocês que são pré-candidatos aí a um cargo no parlamento enfim trouxe dados para vocês saberem falar sobre principalmente da guarda municipal então dos 5.770 municípios que o Brasil tem hoje a guarda municipal já se encontra em 1.256 municípios essa base de cálculo a gente tirou do BUNIC do IBGE 2020 inclusive a federação fez uma solicitação para o Ministério da Justiça trabalhar junto com o IBGE para a gente conseguir mais informações mais dados principalmente dessa questão do tamanho da guarda municipal esse dado nem o Ministério da Justiça tinha e eu estou falando isso desde a época do Raul Jugman quando ele era ministro da Justiça então vários ministros da Justiça passaram e muitos deles não tinham esses dados e esses dados a gente conseguiu através do IBGE destrinchando aquelas planilhas enormes porque quem já mexeu com aquilo sabe que é complicado a gente conseguir chegar nesse número de 1.256 municípios que possuem guardas municipais hoje no Brasil dos 5.570 municípios do nosso Brasilzão aí é o segundo maior efetivo da segurança pública pessoal civil ele está hoje nós estamos com aproximadamente 120 mil guardas municipais em todo o território brasileiro é lógico que a gente vai perder para o Tiago não é Tiago vocês como segurança privada são 3 milhões de agentes vocês vejam a importância dos números aqui a gente está falando de servidor público que passou por um concurso público são 120 mil homens e mulheres que estão hoje na guarda municipal espalhado em 1.256 municípios mas a questão das polícias privadas que a gente fala são 3 milhões de agentes o Lula ganhou por 2 milhões pessoal só para vocês terem ideia como é importante debater esse tema de segurança pública para vocês que estão tentando entrar nessa questão política então aqui a gente vai passar dados para que vocês possam aí ser subsidiados o pessoal fala muito que a guarda é despreparada eu até peço aqui porque os amigos da polícia civil polícia federal rodoviária federal policial militar que estejam aí me ajudem aqui porque olha só o único órgão de segurança pública que é obrigado a ter por uma portaria interministerial 80 horas de requalificação anual obrigatória é a guarda municipal é o único órgão viu deputada que é obrigado eu estou afastado pela federação sou guarda municipal mas quando chega na hora de chegar do meu momento uma vez por ano eu tenho que fazer a barba colocar meu uniforme meu armamento sentar na sala de aula e trabalhar os temas do momento e o tema que a gente trabalhou pelo menos eu falo lá da minha cidade o tema que a gente trabalhou lá foi direitos humanos trabalhar para as minorias com a população em situação de rua a gente é obrigado por uma portaria interministerial o pessoal da polícia civil da polícia federal da polícia militar sabe todo ano a guarda municipal é obrigada a fazer isso aqui pessoal então quando o pessoal fala que a guarda é despreparada às vezes os temas que são discutidos nessas 80 horas aí precisam ser trabalhados através dos prefeitos no nosso caso lá a gente teve um trabalho um pouco mais voltado para os direitos humanos nas minorias a gente tem esse policiamento civil de caráter comunitário preventivo que eu estou falando para vocês aqui que a gente ainda está em tempo de transformar a guarda municipal efetivamente nesse policiamento civil nós não queremos ser mini PMs nós não queremos ter esse ranço dessa política de segurança pública de opressão nós estamos tentando mudar isso e graças a Deus eu falo para vocês que o partido dos trabalhadores ainda há tempo de trabalhar esse tema muito importante para que a gente possa evoluir nesse sentido de ter um caráter uma ideologia e uma identidade para a guarda municipal que seja de aproximação da população vou dar um exemplo para vocês aqui internacional polícia japonesa chama-se Koban você vai viajar lá o policial está lá fazendo a ronda o Abigail vai viajar mora num prédio ele desce com a chave e fala assim ó policial meu apartamento é o 517 se você quiser usar o banheiro comer alguma comida lá fica à vontade eu volto daqui duas semanas tem coragem de fazer isso aqui no Brasil com um policial ou com um guarda ainda não quem sabe a gente chega lá a gente está obrigado aqui a fazer rondas preventivas realizadas a pé de bicicleta essa bicicleta ciclo patrulha pessoal para quem aqui está no município prefeito é uma boa plataforma para aproximar crianças aproximar a população lá em Curitiba tem dado muito certo a ciclo patrulha e é um investimento barato a manutenção da bicicleta também não é cara também trabalhamos com moto e apoio de bases móveis sem falar nisso pessoal eu não vou tentar me alongar muito mas se eu falar da 13.022 que mais para frente vai aparecer ali que foi sancionado pelo governo Dilma que teve a Gleisi Hoffman a senadora que fez o arremato e o final dessa lei que mostrou para todos os outros policiais do Brasil que a guarda municipal não está entrando em nenhuma atribuição de um de A de IB mais para frente vai falar sobre isso município e segurança pública a participação dos municípios da segurança pública se intensificou pelo volume de recursos investidos e pela oferta de ações preventivas para implementação pelos municípios a partir da instituição do governo federal em 2007 Programa Nacional de Segurança com Cidadania que é o PRONACE então eu falo que uma das molas propulsoras de moldar a guarda municipal para ficar mais próximo da sociedade quem tem a faca e o queijo na mão hoje é o PRONACE a Tamir Sampaio está fazendo um excelente trabalho só que eles tiveram um probleminha eles não sabiam que a demanda da guarda municipal era tão grande assim e o sistema hoje deles não comportou todas as inscrições para os guardas municipais então eles tiveram que prorrogar por mais de uma vez as inscrições para que todo o volume de operadores de segurança pública municipal pudessem se inscrever nesse programa nacional aí de cidadania aqui falei aqui do estatuto geral da lei 13.022 2014 que é a regulamentação do artigo oitavo do único do único artigo da Constituição Federal que fala de segurança pública onde a guarda está inserida no seu parágrafo oitavo o que que foi a 13.022 em 2014 na época da Dilma onde a nossa madrinha da guarda municipal que é conhecida como Gleisi Hoffman fez para trabalhar essa questão aqui da 13.022 e aqui pessoal eu faço um parêntese eu não posso deixar de fazer uma homenagem para o meu amigo lá de Foz do Iguaçu e eu falo para vocês que o Marcelo Arruda está presente aqui porque em 2014 ele veio de ônibus mais de 20 horas comigo para a gente estar participando desse momento histórico para a guarda municipal que infelizmente teve a sua vida ceifada por intolerância política e hoje ele era para estar aqui desculpa que eu me emocionei um pouco porque ele era meu amigo ele vinha de ônibus comigo mais de 20 horas aqui infelizmente a gente teve essa intolerância política mas a gente vai superar isso e se Deus quiser quem sabe faço um pedido para você que vai ser nossa relatora quem sabe a lei não tenha essa homenagem do Marcelo Arruda a lei Marcelo Arruda para homenagear ele a Pâmela que é a mulher dele e os filhinhos dele lá que ficaram lá pessoal pessoal fala que o partido progressista PT não gosta de conversar sobre segurança pública mas foi no partido da Dilma na época da Dilma em 2014 que foi sancionada o estatuto geral das guardas municipais onde diz o que a guarda municipal deve ser o que a guarda municipal pode ser e o que a guarda municipal deve fazer para contribuir com a segurança pública no âmbito dos municípios que é o que a gente veio discutir aqui hoje então são instituições de caráter civil por isso que eu até enfatizei que deveria ser polícia civil municipal instituições de caráter civil uniformizadas armadas que se encarregam não apenas de proteção dos equipamentos públicos mas também de cuidar de prevenção e de segurança no ambiente urbano e espaços de conveniência comunitária por meio de atividades de patrulhamento preventivo realização de forma ostensiva e aplicação das técnicas de mediação de conflito pessoal fala ostensivo eu já percebi que algumas vezes que eu tive algumas palestras em partidos progressistas principalmente no pessoal quando a gente falou o termo ostensivo o pessoal não entendeu achando que a ostensividade é uma maneira de repressão no texto aqui essa questão de ostensivo o guarda municipal estando uniformizado na frente de uma escola ele está ostensivo ele está uniformizado todo mundo sabe que tem um operador de segurança ali então o ostensivo pessoal quando vocês forem dialogar e trabalhar nessa questão da plataforma de campanha de vocês na questão de ostensividade lembre-se que o ostensivo é porque ele está com caráter uniformizado então é natural de uma pessoa uniformizada parada em algum lugar ele está sendo ostensivo as guardas municipais exercem está na 13.022 sancionada pela Dilma as guardas municipais exercem papel de prevenção e violência de criminalidade vedação de informação em estabelecimentos militares essa é a luta que a gente está tendo hoje no Congresso Nacional não por uma nem por duas nem por três vezes algumas algumas entidades estão tentando incluir lá que as formações das guardas municipais continuem sendo nas academias de polícia militar nós da federação somos extremamente contra até a gente está em discussão aqui com o Jones Moura que é um deputado guarda municipal e junto com a Adriana Corse porque tentaram novamente colocar numa lei agora se eu não me engano foi antes de ontem que a guarda municipal possa ser formada por instituições militares e a gente não quer nós queremos ser formados de forma civil para ficar com uma aproximação maior da população a gente não quer levar essa política de segurança pública que se vocês perceberem o Fórum de Segurança Pública não vem dando certo há um bom tempo então a gente está querendo fazer essa mudança nesse sentido eu até quero fazer aqui uma observação para vocês nesse sentido que foi inovando nesse sistema de polícia municipal que hoje se fala tanto que são as guardas municipais como eu falei ali sendo corporações civis organizadas de caráter civil organizadas armazen ela está tendo um papel diferenciado pessoal porque ela está naturalmente inserida na cidade você nasce na cidade você estuda na cidade você casa na cidade descasa na cidade é enterrado na cidade e aí como todos os outros palestrantes que falaram antes de mim como é que você vai jogar uma responsabilidade da segurança pública no estado então assim as guardas municipais trabalhadas de maneira correta os agentes os trabalhadores guardas municipais estão lá inseridos naturalmente na sociedade eu vou dar um exemplo meu agora não gosto de fazer isso mas vou trazer eu moro num condomínio onde tem 12 sobrados a minha vizinha da frente ela não sabia que ela é intolerante a camarão e frutos do mar mas todo mundo ele sabe que dentro eu sou guarda municipal que tive curso de primeiros socorros que tive curso de armamento e tiro que tive curso de meio ambiente era uma hora da manhã meu vizinho Marcelo batendo desesperadamente na porta dizendo que a mulher dele estava tendo um treco lá que não sabia o que era quem que o vizinho foi chamar lá pessoal o guarda municipal aqui eu fui lá fiz os primeiros atendimentos pedi para ele ligar para o SAMU e fiz o básico que qualquer pessoa no ambiente normal faria mas por eu ser guarda municipal todo mundo mas se você está em uma sociedade inserido naturalmente nessa sociedade e a sociedade sabe que você cresceu junto com o teu amigo jogando bola jogando bet enfim ele vai ter ali você como amparo social para esse tipo de situação e como eu falei nasce cresce morre não tem como jogar toda essa responsabilidade de segurança pública como a Letícia falou que é um tema extremamente difícil de se tratar mas que nós temos dentro do município todas as ferramentas e quem falou isso foi o Mariano todas as ferramentas sociais para trabalhar com a polícia municipal e eu cito aqui as estruturas de atendimento social como o CRAS CRES saúde básica obras públicas iluminação pública que foi dita aqui pela Letícia né todos esses aparatos sociais que tem no município pessoal não fica mais fácil de comunicar com uma polícia municipal crime ambiental crime de criança crime daquilo daquilo fica mais fácil todo o aparato social que a cidade fornece para a população está ali só precisa aquela palavrinha que foi dita mais de uma vez a integração de maneira correta dessas aparatos sociais com a polícia municipal em alguns municípios como foi dado o exemplo aqui da Letícia de Diadema lá de Juiz de Fora está dando certo porque o Partido dos Trabalhadores o Partido dos Progressistas tem esse viés social então ele consegue identificar de uma maneira mais fácil que o social com o policiamento dá certo em certos pontos agora você pega discurso de extrema direita qual que é não lá o negócio é o seguinte os meus guarda bala na cabeça e bandido morto bandido bom e bandido morto e aí você vai ver um índice de criminalidade daquela cidade aumentou a sensação de segurança não aconteceu o pessoal ficou muito mais esperado uma criança tem até medo de chegar perto na autoridade policial porque ficou com um caráter mais de assassino do que de agente comunitário para falar a verdade então é essa diferença que eu quero tentar passar para vocês aqui dessas estruturas todas e repito se o SUSP se a gente não trabalhar o SUSP que é o Sistema Único de Segurança Pública igual foi o SUS que salvou muitas vidas a gente ainda perdeu mais de 700 mil mas se não fosse o SUS todo o sistema alinhado como a Letícia falou a gente ia perder muito mais vou pedir para passar para frente aqui fala da história do sistema de segurança pública que foi criado em 2018 ele está complementando no caso o artigo 144 que é o único artigo que fala da segurança pública na nossa Constituição e aqui trouxe uma coisa que desde 2003 eu venho rebatendo sempre foi sempre foi responsabilidade do município responsabilidade de todos a segurança pública mas várias narrativas ao longo desde lá da ditadura veio trazendo isso dizendo não o estado que ele está falando lá é o estado de Santa Catarina é o estado do Paraná é o estado e eu sempre tive comigo que o estado era a questão do ente federado então era distrito federal era município e o SUSP veio trazer a claridade deixou cristalino hoje para acabar com o discurso de prefeito que usa a guarda como palanque eleitoral eu vou transformar a guarda na verdadeira polícia municipal e aí quando o cara elege fala pois é mas a segurança pública é do estado não é do município então ele acabou também com esse tipo de discurso que o pessoal gosta muito de fazer e depois não assume compromisso com a guarda então aqui vem a etimologia da palavra polícia né a palavra polícia tem a sua origem do grego que é polis que significa cidade somado ao sufixo cia que é nada mais é do que guarda da cidade que era isso que foi criado lá nos primórdios para a gente poder trabalhar na questão do policiamento nada mais é do que a guarda da cidade o combate à violência doméstica pessoal está sendo hoje o carro-chefe de muitas guardas no Brasil teve seu início lá no Rio Grande do Sul e isso se espalhou de uma maneira muito bem sucedida principalmente para as guardas municipais em todo o Brasil tá só em Curitiba que eu estou trazendo um exemplo ali são mais de 10 mil mulheres assistidas por esse programa é um programa que deu muito certo e que está sendo o carro-chefe é um programa social é um programa que não é de repressão lá existe o botão do pânico que a mulher se perceber que está em perigo aperta vai para a central de monitoramento e lá o guarda municipal a equipe da guarda municipal vai lá para fazer o atendimento tá eu só peço para voltar um pouquinho que eu sei que eu estou com o tempo o tempo está nosso está corrido é a gente trabalha com a mediciação de conflitos e tudo mais vigilância do botão de planta que eu falei já estava ali e é que eu fiz correndo esse patrulhamento comunitário a gente tentou aplicar lá em Curitiba na época do Gustavo Fruite foi muito bem acentuado que era um partido do PDT e os guardas municipais principalmente na rua 15 para quem conhece Curitiba faziam patrulhamento a pé e tinha como objetivo também chegar para o comerciante e dizer olha se você precisar o meu whatsapp está aqui tá qualquer coisa para ser mais rápido ao invés de você ligar no 53 o 53 achar uma equipe que está lá nós estamos fazendo esse trabalho aqui nessa área aqui central o meu whatsapp que o whatsapp do Luiz vê que é esse aqui se precisar me dar um toque a gente está fazendo ronda a gente já vem aqui esse é o policiamento comunitário esse é o policiamento que tem que sair do centro da cidade e ir para a questão das periferias principalmente funciona principalmente com a ajuda dos consegues com os conselhos de segurança pública com a qual a gente tem uma afinidade muito grande e as guardas municipais são membros natos dos consegues então é muito importante trabalhar nesse sistema né por essa razão fundamental pode passar vou agilizar aqui aqui a tecnologia foi falado muito pelo Mariano e pela Letícia que são gestores então a tecnologia como forma de trazer a segurança tanto para quem está sendo atendido quanto para quem está atendendo lá em Curitiba foi a primeira guarda municipal a usar a body cam nós já estamos usando tanto para preservar o operador lá nós temos a muralha digital que tem mais de 3 mil câmeras espalhadas para a cidade e mais as viaturas são monitoradas e os guardas municipais quando são atendidos usam a body cam única coisa que nós como federação que cuida do trabalhador a gente pediu um protocolo humanizado porque eles queriam filmar full time os guardas municipais e a gente não concorda com isso tem que ter uma privacidade ali qual que é o interesse público de ver o que o guarda está comendo ou qual que é o interesse público de ver o guarda ir no banheiro ou qual que é o interesse público de ver o guarda discutindo alguma coisa com seus familiares então a gente exigiu um protocolo mais humanizado e a gente não aceitou full time mas foi uma das primeiras guardas do Brasil a usar e está sendo muito bem usado e não teve esse negócio de diminuição de atendimento não pelo contrário aumentou a população se sentiu mais confortável nem pediu ajuda sabendo que está tendo respaldo ali de uma gravação enfim aqui a fiscalização expulsora municipais a gente tem a AIFO que é a ação lá vem a palavrinha de novo integrada de segurança pública então nós saímos com outras classes sociais ali que eu falei CRAS CRES iluminação pública polícia militar o pessoal que cuida do urbanismo então às vezes uma vez por mês sai essa fiscalização e a guarda municipal faz esse controle junto com eles e aqui foi onde a guarda municipal teve a maior evidência de todos os últimos tempos que foi na questão da pandemia do covid onde as guardas municipais foram fundamentais para a fiscalização do comércio e no cumprimento das medidas preventivas estabelecidas pelos municípios o que que quer dizer isso daí pessoal teve governador de extrema direita que falou não tem que deixar tudo aberto e tem que teve um aí que falou que tem que vender 5 mil 7 mil hambúrguer mas tem que comer hambúrguer eu nunca mais comi hambúrguer lá isso daqui os prefeitos que tinham consciência de que se você reservasse cada um dentro da sua casa não abrisse o comércio naquele momento era uma questão de saúde e de vida não era de questão financeira tanto é que está todo mundo aqui graças a Deus vivo graças a esse sistema e a guarda municipal teve um um trabalho excepcional fazendo essas medidas de prevenção estabelecidas pelos municípios contra a covid-19 então contribuiu muito na minha cidade antes de nós sermos vacinados morreu 12 guardas municipais 12 nós perdemos 12 guardas municipais que estavam nas unidades de saúde que estavam fazendo essas medidas de prevenção para fechar comércio e depois da vacinação nenhum mais morreu quer prova melhor do que essa? nós ficamos pessoal já no governo aqui do presidente Lula entre uma das mais votadas do PPA participativo se vocês fizerem uma pesquisa vocês que estão agora entrando nessa questão do pleito político toda audiência pública no escuta em sua cidade segurança pública vai ficar entre as três primeiras ou ela vai ficar em primeira ou ela vai ficar em segunda ou ela vai ficar em terceira e eu falo para vocês que a segurança pública sempre fica entre as três solicitações mais pedidas da população e esse negócio e isso ali volta só um pouquinho isso aqui foi reflexo da população nós conseguimos ficar entre as quatro propostas mais votadas do PPA participativo ajudamos a construir isso e o presidente Lula assumiu um compromisso de colocar isso como uma pauta política do governo dele então está tudo se alinhando para que dê certo pode passar Flávio e o que a gente quer com a polícia municipal por que que guarda quer virar polícia meu Deus do céu a gente quer ter segurança jurídica pessoal a guarda municipal quando vem com esse trabalho de polícia municipal que vocês estão escutando toda hora não é essa polícia que vocês conhecem de repressão é essa polícia social que eu acabei de falar para vocês que ainda dá tempo de recuperar essa identidade para a qual a guarda municipal foi criada e é contra esse tipo de situação aqui que a gente está tentando criar a polícia municipal porque decisão do STJ como esta tráfico próximo à escola não autoriza a ação policial da guarda municipal nesse caso o traficante que estava vendendo droga para o meu filho para o seu filho para a sua filha para o seu sobrinho na porta da escola foi preso por um guarda municipal e o supremo tribunal de justiça falou que a guarda não tem competência o que aconteceu aqui o traficante foi embora pegar mais droga para voltar a vender e o guarda municipal estava quase respondendo por abuso de autoridade vocês acham isso justo? vocês acham certo isso aqui ainda mais em escola? então pessoal para fortalecer o que vocês podem discutir quando vierem questionar vocês sobre a questão da polícia municipal a guarda municipal só está querendo isso é segurança jurídica para continuar trabalhando de forma sistêmica próximo à população com a integração da população esse daqui foi um evento que a gente fez da PEC 57 nós conseguimos levar mais de 1.600 guardas municipais no dia 10 de outubro que é o dia nacional da guarda municipal aqui está as minúcias da lei que não tem nada de extraordinário está incluindo a guarda no rol taxativo do 144 como polícia e está resolvendo a questão da previdência que eu acho que vai ser um pouco difícil mas vamos tentar e também a questão da segurança jurídica que eu acabei de falar para vocês para que o traficante de droga não seja solto e o guarda municipal quase que tem que responder por abuso de autoridade conseguimos numa reunião que teve no Ministério da Justiça fazer a entrega dessa camisa e de maneira agora vou pedir a ajuda da Flávia eu trouxe essa camisa para entregar para cada um dos participantes porque ela se tornou para a federação um tema um símbolo de luta dentro da nossa categoria então eu vou entregar uma camisa para cada um de vocês para que a gente possa depois tirar aquela foto oficial e para finalizar pessoal enquanto eu entrego aqui as camisas pessoal não sou eu que estou dizendo tá eu vou deixar aqui um rapaz que vocês conhecem muito bem que é o maior estadista do mundo quem que é quem está fraco então não sou eu que está dizendo eu vou colocar o vídeo dele falando aqui enquanto eu passo as camisas pessoal aqui obrigado pela paciência então vai lá para a próxima a cidade então se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e outras escolas do país é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso aliás é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as políticas municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo na cidade então se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e outras escolas do país é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso aliás é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo na cidade se o presidente falou que a polícia municipal já está o dito já está dito eu também sou a favor defensor de que mude a nomenclatura porque a nomenclatura é importante é importante porque quando você fala polícia você passa um tom de fortalecimento eu vejo isso no Rio de Janeiro a população acha a guarda municipal como uma função meramente burocrática quando na verdade o nosso decano aqui o nosso mestre Mariano falou quem tem mais capacidade de fazer policiamento de proximidade é a polícia municipal não é a PM é a PM para fazer o policiamento ostensivo perfeito vou abrir aqui dez inscrições de três minutos já está aqui peraí são só dez eu já vi quem levantar a mão aqui nosso companheiro da Bahia peraí peraí vamos lá cadê o primeiro inscrito é o Rodrigo Mondengo da OAB Rodrigo Mondengo conhecido como Treme Terra lá no Rio de Janeiro depois é o Ismael Agrimaldo é o terceiro Colombo William Cátia peraí só tem homem é segurança pública é um complicador Marcelo de Minas Gerais Luiz William pronto e o companheiro da FUP ali da Petrobras Rodrigo Mondengo Boa tarde para todo mundo eu queria saudar a mesa na pessoa do companheiro Alberto Cantalice que está puxando um debate extremamente necessário sobre a questão da segurança pública que é muito mal debatida dentro da esquerda a gente fica preso entre dois universos totalmente paralelos e muitas vezes que a gente não debate concretamente o problema de fundo que é a violência das mais diversas formas que acontecem em nosso país um minuto que acontecem de diversas formas no nosso país a gente fica entre aquela forma jocosa que os companheiros do PSOL normalmente fazem que achar que a resolução do problema de segurança pública é gritar aí polícia maconha é uma delícia e a gente fica também com companheiros da esquerda que fazem um debate exatamente igual da extrema direita infelizmente a gente tem que dizer que a política de segurança pública da Bahia não difere em nada do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro no que tem de segurança pública é a polícia que mata muito e de necessariamente que fomenta a milícia isso é um fato então um debate como esse é fundamental ser feito eu queria parabenizar o companheiro Alberto Cantalice por isso bem apresentando meu nome é Rodrigo Mondego sou advogado da área de direitos humanos criei a primeira diretoria de direitos humanos da UNE então desde a minha adolescência eu milito na área de direitos humanos fui presidente do conselho estadual de direitos humanos do Rio de Janeiro fui coordenador nacional de direitos humanos do partido dos trabalhadores e hoje eu estou procurador da comissão de direitos humanos da OAB do Rio então eu vejo barbárie todo dia e a barbárie que eu vejo todo dia eu tive em loco nas duas principais nas duas maiores chacinas da história do Rio de Janeiro eu pisei em sangue literalmente para que a chacina não continuasse e vendo isso eu tenho duas certezas a primeira certeza a primeira certeza é não existe direitos humanos sem segurança pública isso é um fato segurança pública é um direito humano e ela está estabelecido e garantir a segurança de todas e todas é fundamental e a segunda questão que aí é muito mais problemático é que não existe violação de direitos humanos sistemática em nosso país que não esteja a presença de agentes de segurança pública infelizmente então é fundamental a gente debater o controle civil e o controle popular e democrático das forças de segurança o debate da guarda municipal é um debate que é muito importante a gente fazer a gente ter hegemonia nesse debate da guarda municipal os exemplos que foram dados aqui são excelentes mas a gente tem um problema que é o seguinte quem vai fazer esse controle externo porque o Ministério Público que tem um dever do controle externo da Polícia Civil e da Polícia Militar não o fazem e será que a gente vai dar essa nova tarefa para o Ministério Público que já não vai fazer também esse controle externo das polícias então essa é uma preocupação que eu queria perguntar para os companheiros e para os companheiros que estão na mesa e dizer também que a gente vive num país que 70% das pessoas que morrem as famílias não tem resposta de quem foi que matou no Rio de Janeiro 87% das pessoas que morrem não tem resposta do Estado de quem matou e não tem responsabilização de quem matou enquanto a gente está encarcerando já está na terceira já está no terceiro lugar do mundo e no segundo lugar do mundo com o maior encarceramento então a gente está prendendo muito mal e a gente está deixando diversas famílias pais mães filhos sem resposta por parte do Estado de quem tirou a vida das pessoas então a Guarda Municipal ela pode ajudar inclusive nisso fomentando a polícia de proximidade para poder combater os pequenos delitos para deixar a polícia civil fazer o papel dela no Rio de Janeiro na Delegacia de Homicídios tem equipe de 5 pessoas cuidando de 500 inquéritos de homicídios isso é impossível resolução enquanto tem policial lá tendo que resolver problema de crime de desacato de crime de menor potencial ofensivo que está feito lá na Delegacia e a Guarda Municipal pode ter cumprido esse papel então eu queria apontar essas duas questões o papel da Guarda Municipal também na garantia do direito à vida e como vai ser feito esse controle externo da atividade policial obrigado gente Ismael depois o Agrimaldo diretamente da Bahia muito muito boa tarde a todas a todos saudar a deputada federal Adriana Cossi Abdael Cantalice muito importante esse debate eu sou rapidamente vou tentar ser bem objetivo eu sou Ismael César eu sou aqui de Brasília mas sou secretário adjunto de políticas sociais e direitos humanos da Central Única dos Trabalhadores nós distribuímos aí um guia prático para as guardas municipais uma aliança com garantia nas leis e boas práticas em particular nos direitos humanos eu representei a Central Única dos Trabalhadores no Conselho Nacional dos Direitos Humanos por dois mandatos tem uma companheira que hoje está lá no Conselho Nacional dos Direitos Humanos e a partir de 2016 com o golpe ocorrido nesse país a gente viu intensificar a criminalização das lutas dos movimentos sociais ou seja lutar mais do que nunca passou lutar por direitos passou a ser crime nesse país absurdamente criminalizado que se diga o movimento dos trabalhadores sem terra que se diga a Central Única dos Trabalhadores e sua luta em particular quem esteve aqui em Brasília em 2016 acompanhou o processo de impeachment e de golpe contra a presidente Dilma Rousseff o quanto e a forma que a polícia militar tratava os dois lados o lado de lado os verdes e amarelo eram flores era fotografia as cenos e do lado de cá da esquerda aqueles que citavam de vermelho era porrada bomba de gás lacrimogêneo e foi assim não só durante o governo Temer e que se aprofundou durante o governo Bolsonaro ou seja manifestações aqui em Brasília qualquer manifestação era tratado com bomba e gás lacrimogêneo desrespeito imenso ao povo que luta e que portanto pautar esse debate sobre a questão da segurança pública com olhar nos direitos humanos é fundamental é fundamental a gente viu que a polícia rodoviária federal fez com aquele trabalhador lá em Alagoas a forma que tratou aquele trabalhador a gente viu e o espetáculo terrível apresentado ao mundo inteiro ali naquela partida entre o Brasil e a Argentina a forma como a polícia militar tratou os nossos irmãos argentinos que portanto foi para o mundo inteiro aquele absurdo que eles fazem na favela que fazem na periferia e que felizmente foi transmitido pelos grandes meios de comunicação para demonstrar o caráter infeliz que a nossa polícia trata os trabalhadores que vão para o estádio se divertir e que portanto são tratados dessa forma então esse guia prático ele tem ele é voltando para as guardas municipais é uma contribuição da central única dos trabalhadores com esse olhar nos direitos humanos nós temos uma confederação dos trabalhadores municipais que é a confetã o qual tem uma série de sindicatos municipais os quais os guardas municipais são filiados que portanto acute da sua contribuição no sentido que a gente possa de fato valorizar os direitos humanos em particular nesse tema da segurança então parabéns por essa temática aqui nesse seminário e que a gente possa ter de fato uma segurança que tenha esse olhar nos direitos humanos muito obrigado a todos e todas a lista de presença está circulando alguém está com ela na mão aí em mãos agora é o nosso companheiro coordenador do setorial de segurança pública do PT da Bahia Agrimaldo bom dia a todos a todas cumprimentar aqui a mesa em nome da nossa companheira Adriana eu já me sinto contemplado pela fala do companheiro o primeiro a se expressar aqui e também o companheiro que falou agora mas precisamos ter a consciência não só de construir uma política de segurança nova mas também da valorização que nós tratamos do problema da segurança pública mas não olhamos para o humano então nós precisamos olhar o humano nós precisamos olhar quem está na ponta nós não podemos criar receitas prontas como se fosse um bolo e apresentar porque quem está lá na ponta é quem faz a segurança de verdade quem está lá na ponta é quem sabe como vai operacionalizar então nós precisamos também acabar com aquele discurso de que nós damos uma formação aonde desumaniza o humano e depois vai para a televisão dizer não coadunamos com essa atitude então a gente precisa também acabar com esse discurso hipócrita e que vem de quem está no comando de quem está na gestão precisamos levar todos somos pensantes então o soldado que está lá tem uma formação também acadêmica é preciso que se leve em conta o investigador o escrivão então nós não podemos ter um discurso que queremos um novo mas não mudamos então nós não podemos criar estamentos dentro de uma política de segurança pública quando você quer mudanças realmente a Bahia é isso e precisa mudar e precisa deputada que aqui não só os companheiros parlamentares mas também os companheiros de partido que estão na cúpula viu Cantalice chegue para os nossos companheiros da Bahia e diga Mariano esteve lá nós lançamos um livro lá de Mariano mas quantos compareceram lá certo então a gente precisa mudar a consciência também começa por dentro internamente enquanto não se mudar enquanto se operar essa política da matança essa política de quanto mais viatura melhor quanto mais armamento melhor quanto mais câmeras de segurança melhor mas ser humano eu fui vítima agora de um de um assalto em pleno domingo numa rua onde estava fechada tudo e tinha uma polícia uma viatura policial a 200 metros adiantou o que? a tecnologia ser humano observa para depois que a pessoa morre e no mesmo local já tinha morrido uma estudante cristal que estava no nono ano então a tecnologia não adianta a gente armar criar viatura criar essa sensação nós temos que acabar com essa sensação de segurança nós cidadãos queremos segurança e segurança não se faz com sensação não se faz a viatura passando a cada meia hora com o giroflex ligado que você vê a 12 quilômetros então a gente precisa quando falar em mudança precisa mudar com uma forma de construção eu não posso pegar bolo pronto e entregar para um sistema de segurança anacrônico como bem Mariano disse obrigado agora o nosso companheiro Fabrício Colombo que está ajudando ao governo a resgatar a imagem da polícia rodoviária federal que foi vilipendiada pelo bolsonarismo e pela extrema direita muito bom dia companheiros bom dia a todos todas e todos sejam bem vindos aqui eu só tenho 3 minutos eu quero cumprimentar primeiro as mulheres vou começar aqui pela Adriana Corte porque ave antes de ela então vou começar pela deputada Adriana quero cumprimentar Letícia também Cantalice Benedito Mariano Luiz e o meu grande amigo Abdael e assim cumprimento todos os presentes Bom são duas coisas muito rápidas não dá pra gente falar aqui o que fala lá nas reuniões da PCO Abramo que temos mais tempo mas eu queria deixar registrado dois pontos fundamentais eu passei e vivenciei na pele o que é uma polícia de origem cidadã virar uma polícia que mata eu faço parte de uma instituição que tem 95 anos eu sou policial há 30 anos portanto um terço da existência da instituição eu estou lá eu entrei com 20 anos em 1994 eu vi uma polícia cidadã que dava bom dia para as pessoas que dizia senhor o senhor pode me dar seu documento está tudo bem o senhor precisa de alguma coisa sua esposa está aí precisa de acompanhamento no parto se transformar numa polícia de fuzil de desce do carro de cala a boca e de pular pela janela em menos de dois anos hoje eu sou o diretor da universidade corporativa da polícia rodoviária federal hoje hoje eu estou à frente do ensino da prf com uma missão dada por mim ao diretor antônio fernando nos últimos 90 dias que era levar aquilo que a gente acredita nós aqui como cidadania para dentro de uma instituição a resistência obviamente é enorme eu acabei de formar 200 instrutores dos 1200 na quarta-feira na nova matriz de fundamentos de formação que nada mais é do que afastar a formação militar da polícia rodoviária federal e não é porque o militarismo é ruim porque os militares têm um objetivo a proteção da soberania nacional é que esse objetivo não coaduna com o objetivo de dar cidadania em rodovia federal o militar busca o inimigo o agente da polícia busca salvaguardar a vida humana e se eu quero salvaguardar a vida humana eu tenho que entender que um número muito grande quase maior que 90% são pessoas que precisam do meu apoio e que lá eu prestar o apoio vou encontrar aqueles que estão na marginalidade e vou agir mas eu não posso sair procurando isso o tempo todo senão é desce do carro e vem pela janela hoje dentro da formação da polícia rodoviária federal nós estamos implementando a ideia e aí eu vou distribuir já quero até anunciar aqui Cantalice Benedito Mariano e deputada no dia 12 nós vamos entregar o ministro Flávio Dino antes da sabatina do senado encadernado a nova matriz de fundamento de formação e para vocês que estão no partido há muitos anos quando lerem vão ver que praticamente é um compromisso quase que partidário porque nós temos todas as palavras de cidadania dispostas lá vou fazer a entrega para a fundação Perseu Abramo e vou fazer também a entrega para a deputada e para o meu coordenador Abdael para que todos tenham acesso e cobrem da polícia rodoviária federal então para concluir Luiz o mais importante de tudo isso se eu fosse escolher um era deixar a formação civil registrada já na PEC por que que buscam os PLs para trazer a formação militar porque militarizar não é apenas uma escolha é uma doutrina e a gente não pode ter essa doutrina dentro da segurança pública civil do país muito obrigado gente companheira Kátia bom mesmo vai ficar se a nossa Adriana Costa virar ministra da segurança pública boa tarde a todas e todos vou ser bem breve meu nome é Kátia Kolt eu sou do Rio de Janeiro sou pré-candidata pelo PT a uma mandata coletiva de mulheres pretas e aqui deixo meu convite para as mulheres pretas que queiram somar nessa luta bom o que eu venho aqui trazer uma preocupação muito grande é que está anunciado um genocídio no dia de amanhã na cidade do Rio de Janeiro e já fizeram vários anúncios sobre lembrem da Candelária e eu quanto a mãe preta e estou muito preocupada falei com meu filho que ficasse em casa não saísse é muito duro falar disso gente a questão é o seguinte nós temos uma polícia municipal contagiada com a milícia nós todos quem é do Rio de Janeiro sabe disso queria saber quais seriam as políticas adotadas para filtrar esses marginais da nossa polícia não só municipais polícias todas as polícias porque as polícias existem para nos proteger para dar segurança pública à população e não está acontecendo nada mais que no papel no papel a gente sabe que tem coisas muito bonitas como na nossa constituição mas não são aplicadas na prática então está anunciado um genocídio amanhã para esses jovens negros que frequentam as praias do Rio de Janeiro que não tem políticas públicas nos seus bairros eles não tem cultura não tem esporte não tem lazer não tem acesso a nada então o único lazer dessas crianças é ir para a praia aos fins de semana com o calor que faz é normal e eles estão matando indiscriminadamente e existe um aviso que amanhã os justiceiros bolsonaristas lutadores de jiu-jitsu amigos e apadrinhados e protegidos pelo nosso governador Cláudio Castro que está fazendo uma vista grossa enorme inclusive aplaudindo essa atitude existe uma ameaça de genocídio amanhã na cidade do Rio de Janeiro nas prés do Rio e eu gostaria de saber o que vai ser feito para evitar para nós não virarmos mais uma vez a história da Candelária que não se resolveu quantas mães ficaram sem seus filhos simplesmente porque seu filho ter cor preta o crime o genocídio tem cor gente a polícia só vê o preto como inimigo aquele filho do Ike Batista que atropelou e matou um negro está solto nada aconteceu e tantos outros casos que acontecem onde brancos matam roubam estupram um assassino fazendo de tudo e nada acontece eles tem problemas psicológicos tomam remédios controlados então são perdoados então quero saber o que vai ser feito para evitar esse genocídio que já está previamente avisado não vai ser uma novidade não vai ser notícia da Globo de primeira mão as mães estão preocupadas e eu vim aqui representando essas mães deixei de pagar meu aluguel para pagar meu voo para vir aqui fazer essa pergunta o que será feito para evitar esse genocídio que está previsto para acontecer no dia de amanhã nas praias do Rio de Janeiro e de que forma vai se filtrar vai conseguir fazer esse filtro de retirar os milicianos do poder do Rio de Janeiro porque a gente não aguenta mais é só isso que eu gostaria de dizer muito obrigado bom dia a todos bom dia primeiro gostaria de pedir desculpa pela minha voz mas dizer para vocês é que o nosso governador leva o meu Zema tem 40 dias que nós estamos lutando contra a tentativa dele de aderir ao regime de recuperação fiscal e a gente que é da luta tem que às vezes gritar muito gostaria de cumprimentar aqui a doutora Letícia a nossa deputada que é a futura ministra que é a Annalise o Mariana que esteve lá com a gente o Luiz e o nosso líder é maior Abidael que tem feito um trabalho fantástico de organizar o nosso setorial de segurança em todo o país eu pedi a palavra porque eu sou um petista que me tornei policial Abidael também um petista a Adriana também contou a história dela que petista se tornou policial o que a gente vê são os militantes que se tornam policial e que continuam nessa luta é difícil os policiais que acabam aderindo a essa luta e eu gostaria de chamar a atenção foi fantástico a gente poder participar desse painel aqui hoje com várias informações e com a maneira moderna de se enxergar a segurança pública mas eu gostaria de deixar aqui um chamamento chamar a atenção o companheiro Agrimaldo começou e eu gostaria de dar um toque é a gente lembrar o seguinte política pública é feita por pessoas as polícias são formadas por pessoas e eu gostaria de dizer a vocês eu só posso me apresentar aqui como trabalhador eu sou um trabalhador eu sou policial infelizmente esse debate aqui pela esquerda é um debate que é um debate difícil que as pessoas sempre olham para as instituições e aí eu gostaria de pedir que vocês principalmente lá nos municípios quando forem pensar políticas públicas comecem a pensar o seguinte tenha os problemas institucionais nós temos que primeiro compreender o papel constitucional o papel legal de cada uma das instituições e a gente tem que compreender que essas instituições são formadas por pessoas são homens e mulheres que na maioria das vezes estão ali para dar o seu melhor infelizmente essas instituições e aí a fala do senhor foi fantástica que o senhor viu uma instituição de primeira se tornar uma instituição ruim em menos de dois anos por quê? porque as instituições é que elas vão acabando com os sonhos daquelas pessoas que queriam transformar o país lá em Minas Gerais agora no início do ano nós tivemos um caso de grande repercussão a Escrivã Rafaela que ela disse com todas as palavras eu tinha um sonho e a instituição acabou com o meu sonho infelizmente ela acabou com a própria vida então gostaria de dizer para vocês e aí cantar ali é fundamental que o PT principalmente como principal partido da esquerda que lidera isso comece a fazer os debates a partir do entendimento que lá nas instituições tem pessoas lá nas instituições tem homens e mulheres que querem dar o seu melhor e que essas instituições precisam ser mudadas e eu estou aqui hoje dizendo enquanto trabalhador enquanto sindicalista esse é o apelo que eu venho trazer a todos vocês principalmente porque o presidente Lula foi levado a vetar importantes pontos de defesa de direitos dos trabalhadores policiais e vice e aquilo que era para ser a grande festa nossa militante de esquerda com o nosso presidente Lula se transformou no nosso maior pesadelo porque agora os nossos inimigos lá estão batendo na gente o tempo todo então é isso que eu gostaria de chamar a atenção e pedir a ajuda de vocês nessa luta agora é o Luiz 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 depois o Ilha e o nosso Abidael coordenador do setorial de segurança pública do NAP de segurança pública vai encerrar Luiz Olá gente bom dia eu sou Luiz Santos morador de Águas Lindas do Goiás e a minha fala aqui é em busca de defesa da população negra população LGBT que eu sou homem negro LGBT e quando a gente fala em uma questão das políticas públicas voltada em questão da segurança eu gostaria de saber se os prefeitos do partido de esquerda que aqui vão estão preteando essa eleição vai ter algum compromisso com a população LGBT porque todas as vezes que tem as nossas caminhadas as nossas paradas LGBT ao término das nossas caminhadas nós somos brutalmente agredidos por policiais militares que estão participando na realidade oprimindo a população LGBT pois está reivindicando seus direitos que muitas das vezes são negados pelo Estado e eles demonstram isso dentro da sua farda que nós negros LGBTs não pertencemos a uma sociedade eu gostaria também de pedir para que os políticos que hoje estão sentados sobre a Constituição coloquem uma lei para que esses policiais caso a justiça o condene eles paguem pela indenização essas pessoas porque não basta só o Estado pagar essa indenização porque enquanto eles se sentir no poder de que é o Estado quem deve pagar essas indenizações eles vão continuar agredindo matando as pessoas seja elas negras seja elas LGBT seja eles cidadãos comuns de qualquer forma que eles sejam então enquanto esses policiais não pagarem da conta deles eles não vão respeitar a vida de nenhum seres humanos o presidente Lula se colocou diante do papel dele como presidente ter uma política pública voltada para a população LGBT e nós queremos que os prefeitos vereadores deputados estaduais senadores governadores tenha esse mesmo compromisso porque nós estamos fartos de estar colocando a mão diretamente a culpa na justiça e a justiça muitas vezes elas falham mas muitas das vezes esses próprios juízes eles dão aval para que esses policiais continuem matando continuem nos agredindo e nós não vamos permitir nós queremos viver em paz nós queremos pagar nossos impostos e que nossos impostos sejam aplicados em políticas públicas para a população e não que nós não sejam tirados nossos direitos de viver livremente nós queremos uma polícia parceira da população parceira da sociedade e porque vimos há alguns anos atrás diversos policiais com câmeras filmados e eles não são como é que eu digo penalizados eu sou prova eu sou prova viva disso em 2010 eu sofri uma agressão policial por parte da polícia militar do segundo batalhão de Itaguatinga e da 12ª DP também de Itaguatinga certo o escrivão o Heber Pinto se passou pela delegada e me deu com várias bofetadas na minha cara entendeu eu tenho eu vou dizer aqui a vocês se tem policial aqui me desculpa mas eu tenho repulsa eu tenho repulsa eu toda vez que eu vou ser abordado eu tenho que fazer filmagem ou eu tenho que chamar alguém para poder vir e ser testemunha porque muitas vezes a polícia quando vem em cima de um homem negro é para agredir é para nos humilhar então assim eu passei por essa agressão na parada gay de 2010 e até hoje eu luto por uma justiça uma justiça hoje que uma indenização que está para ser paga que hoje foi para um precatório para 2042 então esses policiais tem que pagar essa dívida não tem que ser o Estado tem que pagar muito obrigado obrigado Luiz último inscrito último inscrito é o companheiro William boa tarde a todos e todas boa tarde a mesa hoje eu me senti gratificante ao assistir a essa palestra porque é um debate muito intenso justamente sobre a guarda municipal no município aqui próximo a Brasília que é Águas Lindas de Goiás então eu sou o William Delfonso não sou policial mas eu convivo muito com policiais porque eu sou advogado então há mais de 10 anos eu luto por justiça social e direitos do cidadão da qual eu dou palestra para pessoas vítimas de violências policiais para mulheres vítimas de violências domésticas então eu prego sempre a mesma palavra o alicerce a base a sustentação para uma sociedade educada para uma sociedade segura é dentro de casa é a educação é dentro das escolas como o trabalho que a nossa secretária vem fazendo em juiz de fora se não me engano então aos nobres companheiros e companheiras que pretendem pletear um cargo de prefeito nas eleições que vêm esse é um tema bastante importante para ser debatido devemos sim policializar ou seja tornar a polícia civil municipal para conviver ao lado da sociedade porque elas são as pessoas que estão mais próximas à sociedade então nós temos um debate muito grande aqui mesmo em Águas Língues de Goiás que o pessoal briga que são guardas patrimoniais mas eles querem ser PM ou seja querem ser policiais municipais o que não são então eu respondendo ao nosso colega eu como pré-candidato a prefeito com a ajuda dos novos companheiros do partido dos trabalhadores pretendo sim valorizar o policial civil militar pretendo valorizar e treinar muito mais do que 80 horas para que dê a segurança e não insegurança aos cidadãos e cidadãs de nossa cidade então eu quero agradecer e parabenizar mais uma vez foi excelente eu vou levar como aprendizado foi excelente palestra um forte abraço para todos e fiquem com Deus a gente tinha encerrado as inscrições mas como só se inscreveu uma mulher apesar de que a mesa está muito bem representada por duas grandes mulheres a gente vai abrir aqui a palavra para a nossa companheira Roberta que é da polícia penal federal e depois passar para o nosso companheiro Abdael para fazer o nosso encerramento Boa tarde pessoal queria agradecer a exceção a valorização da presença feminina aqui no evento cumprimentar todas as autoridades na mesa a todos os senhores companheiros presentes muita gente veio de longe meu nome é Roberto Esteves eu sou presidente da Associação Nacional da Polícia Penal Federal uma polícia recém criada a partir da emenda constitucional 104 de 2019 então eu conheço bem a sua luta viu companheiro da guarda nós lutamos muito tempo por essa emenda constitucional exatamente e pessoal como a gente está aqui em casa roupa suja a gente lava dentro de casa para melhorar para fazer uma autoreflexão do porquê a segurança pública se tornou tão bolsonarista a gente sabe deputada que não existe vácuo de poder inclusive eu tive oportunidade de conversar com alguns parlamentares nossos que eu andei rodando ali no congresso a comissão de segurança pública da câmara e do senado ela é permeada pela extrema direita a senhora a senhora me corrija se eu estiver errado mas na câmara são 37 assentos nós temos três deputados a deputada Adriana Raymond e o Carlos Veras três de 37 o nosso colega aqui bem pontuou que a segurança pública atinge 100% da população brasileira a saúde é fundamental mas ela não atinge 100% a educação é essencial meio ambiente moradia infraestrutura tudo mas quem atinge 100% da população brasileira é a segurança pública então nós precisamos dialogar entender como se comunicar com esse povo o colega falou aqui também são 3 milhões de pessoas só na segurança privada o presidente Lula ganhou eleição por 2 milhões e eu quase enfartei em 2022 então quero enfartar em 2026 então a gente precisa dialogar com a segurança pública a gente precisa entender como se comunicar com essa categoria profissional que é a classe trabalhadora muita gente eu vi o colega aqui falando ele falou agora há pouco que ele tem repulsa de policial a gente não pode fazer com que isso se torne uma verdade eu vi vários projetos aqui incríveis de polícia social de polícia cidadã esses são os nossos projetos a gente sabe quem luta pela classe trabalhadora mas para que eles sejam realidades a gente precisa ter deputado na comissão de segurança pública a gente precisa ter senador na comissão de segurança eu tive a oportunidade de conversar com o senador Contarato e a gente até deu o zé ele falou Roberto eu vou lá na comissão eu olho para o lado tem a assombração do Morão eu olho para o outro lado tem a assombração do Moro isso é o deputado Reimond o deputado Reimond me falou que ele passou mal a pressão subiu ele ficou vermelho ele saiu inclusive o deputado Reimond quero aqui me solidarizar que ele está agora sofreu um acidente enfim está hospitalizado por isso não está podendo participar do evento mas é isso deputada como líder da segurança pública do nosso partido eu penso que a nossa executiva nacional ela se sensibilize nós somos a classe trabalhadora da segurança pública e nós precisamos dialogar com essa classe que vai ser fundamental para as eleições de 2024 nossa nossa executiva precisa apoiar as nossas candidaturas atualmente o presidente e os vice-presidentes da comissão de segurança o Sanderson o deputado da Cunha o Braga da segurança pública são todos policiais PM, PF e Polícia Civil PM, PF e Polícia Civil do União Brasil e do PL extrema direita são quem compõe a mesa diretora da comissão de segurança pública aí a gente quer que um tema pautado pela extrema direita faça com que surja uma polícia cidadã vai surgir? quem pauta a segurança pública na comissão é a extrema direita os nossos projetos maravilhosos aqui não são aprovados então a gente precisa de ocupar esses espaços não existe vácuo de poder gente muito obrigada por tudo Obrigado Coopera Vidael Ambusten nosso coordenador do setorial de segurança pública do PT e um dos artífices do programa que nós estamos construindo não é Benedito? Obrigado meu líder Boa tarde a todos todas e todes ficamos aqui até as 13 horas acompanhando o debate sobre segurança pública sou policial penal há 28 anos e integrante do movimento policiais antifascismo coordenando o nosso setorial de segurança pública junto com o NAP de segurança pública do PT dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e por falar em vácuo a Roberta falou uma coisa muito importante precisamos ocupar também companheiras e companheiras o termo o tema da inteligência no Brasil eu estive ontem na Abin junto ao seminário onde foi meu aniversário e também aniversário da Abin também obrigado obrigado a importância de nós podermos inclusive foi dito que precisamos de dois passos importantes para a nossa agência e para o nosso serviço de inteligência que é o marco legal da inteligência no Brasil e que a pauta da inteligência esteja introduzida na nossa PEC na nossa Constituição de suma importância nesse sentido nesse sentido eu passo para a nossa deputada Adriana Corso para que possamos avançar nesse tema deputada para que possamos fazer uma PEC nesse sentido da inteligência no nosso país e do marco legal e aqui cumprimentando os companheiros que estão aqui presentes em nossa mesa o Luiz Bedino Mariano Cantalice Adriana Corso Letícia e os presentes aqui também nossos companheiros Pedro Felipe coordenador da Polícia Judiciária da Força Nacional Fabrício Colombo nosso diretor da escola da PRF Colombo Siqueira nosso pré-candidato a vereador no Ceará nosso coordenador de segurança pública no Ceará Grimaldo nosso coordenador da Bahia na luta incansável nosso indestrutível companheiro que sofreu um atentado também nesse assalto Marcelo Horta nosso coordenador de segurança pública em Minas Gerais Lico nosso querido companheiro da ABIN que está aqui acompanhando o nosso debate dessa importância da agência que está aqui acompanhando nosso companheiro seja muito bem-vindo precisamos adquirir as pautas da inteligência Tiago Mota nosso companheiro aqui da segurança privada são 6 milhões de vigilantes salvo enganos Tiago Podemos 3 milhões 3 milhões de vigilantes dessa importância desse tema no nosso partido Paulo Ramos está aqui também da Fundação Perseu Abramo e enfim nós podemos fazer o encaminhamento de cerramento de ciclo setorial de segurança pública do PT foi um dos mais cresceram com 19 estados o último estado agora é Mato Grosso do Sul nossa companheira Roberta está aqui articulando nesse sentido nesse setorial a companheira aqui presente também articulando nesse espaço importante criamos um núcleo de análise e inteligência do PT criamos um núcleo de combate ao nazifascismo que o nosso coordenador Leonel Rade criamos um núcleo de políticas penais junto do nosso partido e vamos criar mais dois núcleos que é o núcleo de perícia forense companheira deputada para que possamos avançar na pauta o núcleo de segurança privada que o Tiago Mota vai estar articulando essa importância fenomenal e finalizando nesse sentido nós temos lado na história também um lado que possamos avançar com relação a luta um lado contra a quarentena policial preciso falar aqui nesse sentido companheira Adriana quarentena policial que poderia impedir que a companheira Adriana pudesse ser a candidata prefeita somos contra a quarentena policial e a favor do Ministério da Segurança Pública se temos uma companheira com o Ministro da Segurança Pública do nosso partido nós temos sim um companheiro para ser o Senaspe nesse sentido é o companheiro Benedito Mariano nosso companheiro nosso decano tem que ser o Senaspe nesse sentido precisamos avançar forte companheiro tem apoio nosso setorial vamos fazer uma carta para a presidenta Glaze nesse sentido e te dar nosso apoio nesse processo dessa luta contra a gente e nesse sentido finalizando aqui da importância e aqui eu coloco essa rata palestina está havendo genocídio no Oriente Médio precisamos nos posicionar cada vez mais fortes a favor dos irmãos das irmãs palestinos e palestinas e aqui eu encerro com palestina livre do Rio Omar soberana e independente obrigado gente